Você está ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de SICFAS, a mais uma noite de Semana Científica, de Iniciação Científica. É um prazer imenso tê-los aqui, é um prazer enorme. Estou já conectado aqui com vocês. Deixa eu só ver o feedback de vocês aqui, se estão conseguindo me ouvir, conseguindo me ver, tudo certinho. Ok, ok, ok. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje eu farei as minhas contribuições acerca da minha especialidade, da minha área de atuação, que é a Fijiaterapia Pélvica. e nada melhor do que iniciar essa noite de SICFAS falando sobre disfunções sexuais. Nós fisioterapeutas que temos uma abordagem, uma gama de protocolos, uma gama e uma liberdade na modulação dos atendimentos dos nossos pacientes dentro da área da Fijiaterapia Pélvica. A gente encontra muito embasamento na literatura na atualidade, muito embasamento literário, que justifique a importância do fisioterapeuta na atuação, nas disfunções sexuais, na verdade, tanto masculinas quanto femininas. Eu confesso pra vocês que eu tô com um dilema em relação à apresentação, porque esse conteúdo é um conteúdo denso, né? Pra quem acha que fisioterapia pélvica quer contrair, relaxa, contrair, relaxa, esse conteúdo é extremamente denso. Eu poderia falar dois dias aqui seguidos de disfunção sexual, porque a gente tem uma abordagem biopsicossocial, a gente não trabalha só com musculatura, a gente tem que compreender esse paciente como um todo, respeitando todos os seus aspectos, todas as suas limitações, inseguranças, todos os traumas, todos os fatores que influenciam direta e indiretamente a condição atual desses nossos pacientes. Mas nós temos só três horas pra fazer uma palestra, né? Então eu fiz uma palestra com tópicos que são importantes, tá? E é extenso, a gente vai falar de uma parte conteudista, teórica, que é importante não ter como chegar e falar de abordagem fisioterapêutica de início, porque a gente precisa compreender o que são disfunções sexuais, a neurofisiologia da sexualidade, a fisiologia da ereção, do orgasmo, da ejaculação, do processo da sexualidade, antes da gente falar da abordagem fisioterapêutica. Então eu te convido a entrar nesse mundo, a mergulhar nesse oceano profundo junto comigo, que é falar das disfunções sexuais. Então hoje a faculdade da Féria de Gois é parceria comigo, Rafael Freitas, docente e coordenador do curso de fisioterapia. Vamos falar sobre a abordagem fisioterapêutica nas disfunções sexuais masculinas e femininas, tá? Vocês já me conhecem, a maior parte dos senhores já estão cansados de me ver diariamente nas nossas aulas. Mas sobre mim, meu nome é Rafael Freitas, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família, especialista em metodologia didática do ensino superior, pós-graduando em fisioterapia pélvica e saúde da mulher pelo IPL Unify, formando em psicanálise clínica pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Tenho algumas formações, dentre elas formações da área de dor, como a quiropraxia clínica da funcionalidade, formação integral em saúde íntima masculina e feminina, formação em anatomia e em patologia, formações em práticas integrativas. Atualmente, sou docente e estou coordenador do curso de fisioterapia da FASAG e coordeno o NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cairu. Então, nada melhor do que iniciarmos a nossa abordagem, iniciarmos a nossa palestra falando sobre alguns feedbacks que eu recebo no meu Instagram. E aí eu já deixo para vocês o meu Instagram, rafaelfreitas__físio. Nele eu compartilho com vocês informações, conhecimento acerca da fisioterapia pélvica, do amor próprio, do autoconhecimento, que é uma longa jornada, é um processo contínuo, que é um processo de autodescobrir, de se autodescobrir, de se aceitar, de se reconhecer, de se firmar enquanto ser humano, profissional, enfim. Então, lá eu trago algumas abordagens e dentre tantas abordagens que eu venho como proposta a trabalhar nas minhas redes sociais, eu recebo, em contrapartida, alguns feedbacks, que são retornos, respostas desses indivíduos para mim, e esses feedbacks são importantes. E aí eu trago essas primeiras reflexões para a gente poder nortear o nosso pensamento inicialmente, acerca das disfunções sexuais. Nesse primeiro tópico, eu recortei, lógico, que com a autorização dessa pessoa, um comentário, que na verdade foi um direct, de uma pessoa lá no meu Instagram, que falou, doutor, eu queria fazer uma avaliação, porque acho estranho não lubrificar durante a relação sexual. Sinto uma tensão na vagina, ainda não tenho filhos, mas sempre senti dor na penetração. O que pode ser? E aí, para esses pacientes, com esse relato, eu já, lógico, sugiro um processo de avaliação, porque tudo é... Para todos os processos, a gente não tem como dizer ao paciente, nortear para ele o que é que ele tem ou deixa de ter. Nós precisamos avaliar, constatar, buscar bases literárias que justifiquem os nossos achados, para que a gente possa, inclusive, encaminhar para o ginecologista, para o urologista, caso necessário, ou adotarmos as condutas fisioterapêuticas que forem necessárias, porque nós somos profissionais de primeiro contato. Nós podemos receber o paciente, avaliar e encaminhar, caso necessário, ou nortear o tratamento, se for possível, ou se o paciente estiver apto para isso. E aí, eu trago algumas abordagens importantes nessa palestra, onde a gente fala sobre disfunção sexual. Percebam aí, pessoal, junto comigo, nessa fala desse indivíduo, que é uma mulher, ela fala que, ela quer uma avaliação, porque ela acha estranho que ela não lubrifica durante a relação. Professor, é normal não lubrificar durante a relação? A mulher, ela tem que lubrificar durante a relação? E eu já adianto e respondo que sim. A mulher, ela precisa lubrificar durante a relação. A lubrificação vaginal, ele é um processo fisiológico da resposta sexual feminina, e ele precisa acontecer. Porém, professor, alguns fatores interferem ou diminuem essa lubrificação. Que a gente vai falar de algum deles, como, por exemplo, alguma lesão no nosso óleo pélvico, disfunções hormonais tendem a causar esse efeito colateral, uso de anticoncepcional, inclusive, ele tende, a longo prazo, a diminuir a salubrificação da vagina, dores pélvicas crônicas, aí paciente com endometriose, abinomiose, paciente com algumas disfunções que a gente vai conversar um pouco no decorrer do nosso encontro de hoje. E ela fala que sente uma tensão na vagina. Opa, tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai falar de tensão na vagina, a gente está falando de tensão no canal vaginal. A gente vai ver a anatomia da vulva e a gente vai aprender que vagina não é vulva, que a gente acha que a parte externa, ali, grandes, pequenos lábios, clitóides, glândulas de Bartoli, todo aquele processo ali é vagina, não, aquilo se chama vulva. vagina é do entróito vaginal, do canal para dentro, até a entrada que a gente chama de colo do útero. Antes do colo do útero, a gente tem o canal vaginal. Então, ela fala que aquilo está tenso, professor. Então, aquilo está tenso significa que no momento em que houver penetração, ela vai sentir dor, porque essa musculatura está contraída. Isso pode ser sinal de um processo de vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico, causando um estreitamento desse canal vaginal. E aí, no momento da penetração, essa mulher sente muita dor, desconforto, ela sente tópicos de tensão nesse canal vaginal, que são os tyinger points, que a gente conhece como um ponto gatilho. Então, a gente precisa entender esse paciente em todos os seus aspectos que a gente vai acompanhando, tá? Eu estou acompanhando vocês aqui simultaneamente através do YouTube, então, fiquem à vontade para fazer comentários, mandar sugestões, tirar dúvidas, mandar perguntas de uma forma geral. Dei o seu feedback no decorrer da aula, eu vou estar lendo aqui com outro aparelho conectado diretamente no YouTube, acompanhando os comentários de vocês, então, fiquem à vontade, esse momento é nosso, é um momento de esclarecimento, é um momento de autoconhecimento, e vocês vão ver que é um mundo gostoso de se estudar, é um mundo gostoso da gente poder trabalhar, porque a gente vai trabalhar com diversos aspectos daquele indivíduo, do autoestima à funcionalidade, ao desempenho da resposta sexual daquele indivíduo, e melhorar a função, outras funções, como a função coloproctológica, a defecação, a função urinária desse indivíduo, porque vocês vão perceber que uma alteração, ela vai puxando outras, nesse sentido. Eu trago outro comentário que fala, Olá, Rafael Freitas, tudo bom? Sou paciente de prostatectomia total, e depois que retirei, não consigo mais ter ereção como antes. Também, praticamente, não é de vejaculo. A fisioterapia pode ajudar? Esse é um caso típico de paciente de pós-prostatectomia radical, provavelmente é um paciente de uma neoplasia maligna, de um câncer de próstata, que precisou retirar essa próstata total, que a gente chama de prostatectomia radical, na cirurgia. E esse paciente, depois da retirada da próstata, ele traz algumas queixas, como não consegue ter mais ereções como antigamente. Eu não trouxe o recorte completo da conversa, mas ele falou outras coisas para mim, como, por exemplo, ele tinha uma vida sexual ativa, ele tinha múltiplas parceiras, e agora ele se sentia inseguro de ter uma namorada porque ele não consegue ter uma ereção completa. E aí a gente vai entender por que o homem que tira a próstata tem dificuldade na ereção, pode desenvolver a dificuldade na ereção, a disfunção na ereção. Por que esse homem não consegue ejacular? Porque orgasmo é diferente de ejaculação. A gente vai falar sobre isso. Orgasmo ao ápice é a sensação no limite, no pico do prazer. Isso é orgasmo. Que pode vir acompanhado ou não de ejaculação. Apenas 1% das mulheres, só atualizando dados, conseguem ejacular associado ao orgasmo. E aí se cria uma fantasia de que mulher precisa esguichar, de que mulher precisa desmaiar no momento do orgasmo, de que mulher precisa revirar os olhos, ficar de pé na bamba. A gente vai entender que o orgasmo é único. Cada mulher responde de uma forma individual, assim como cada homem responde de uma forma individual. E aí a ejaculação está mais associada ao homem, porque além do orgasmo ele ejacula. Além do semífero, o esprema torsí, o estróide, o esperma, o sêmen, nesse sentido. Quando a gente retira essa próstata, a gente vai ver que a gente tem déficits nessa saúde masculina, nessa saúde íntima, porque dá inibição de um neurotransmissor, que é o ácido nítrico, que é responsável por essa vascularização, que a gente vai pincelar mais daqui a pouco. O que o pessoal está falando? Que o áudio não está muito bom. Boa noite, cheguei para aprender. Obrigado, obrigado, pessoal. Vamos lá. O áudio está ruim, não estou conseguindo ouvir não, gente. Não estou ouvindo não. está ruim o áudio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ele aqui. Um minutinho só. tá? Pessoal, melhorou o áudio, vocês estão conseguindo ouvir? ó, Sandro? Sandro? Vira o ventilador para o outro lado aí, por favor. Só um pouquinho. Melhorou, pessoal, o áudio? Tá bom. Aí, aí, aí. Pronto. Então, eu acho que a gente pode dar continuidade, né? Ok, ok. Perfeito. Então, eu justamente estava falando sobre isso, desse feedback, desse paciente de pós-prostatectomia, que é um paciente que precisou retirar a próstata, e ele traz algumas queixas, como dificuldade na ereção, dificuldade na ejaculação, ele não consegue ejacular como antes, né? E aí, eu estava diferenciando orgasmo de ejaculação, que a gente pensa que ejaculação e orgasmo é a mesma coisa. A gente fala que orgasmo, ele é uma sensação e que orgasmo, ele é muito individual. Então, cria-se um padrão de que as mulheres precisam ejacular, as mulheres precisam virar os olhos, as mulheres precisam ficar com as pernas trêmulas. O orgasmo, ele é individual e cada mulher responde de uma forma. Por isso que no processo de avaliação, a gente pergunta, você sabe o que é ter um orgasmo? Você sabe o que é um orgasmo? Para que ela entenda justamente isso. Mas voltando a esse paciente, esse homem, ele retirou a próstata e ele está com dificuldade na ereção. Múltiplas parceiras, é um paciente que tinha várias namoradinhas e hoje se sente inseguro, para ter relação sexual, porque ele não consegue ter ereção e não consegue ejacular. E a gente vai ver que a relação da próstata com a ejaculação e com a ereção é muito direta. Porque a próstata, ela estimula a liberação de ácido nítrico, responsável pela vasodilatação, pelo processo de ereção. E a próstata libera líquido seminífero junto com a vesícula seminífera e produz líquido que lubrifica a ureta, tirando a próstata. Esse espermatozoide que passa por essa próstata também, ele vai precisar de um caminho alternativo. E aí vai acontecer um processo que a gente vai ver daqui a pouco, que é chamado de bexiga retrógrada. Tá bom? Então vamos passar aí. E aí eu quero iniciar basicamente perguntando o que é que eu preciso entender sobre as disfunções sexuais. Primeiro eu preciso entender que disfunção sexual não é só um fator patológico, disfunção sexual ela também está aqui, né? Ela tem um fator somático, psicossomático, ela tem um fator associado à ansiedade, ela tem uma potencialização quando esse indivíduo se sente inseguro, com medo. E aí vocês vão ver que muitos pacientes já vão chegar nessa defensiva, porque é algo muito íntimo e a gente precisa saber como. direcionar essa conduta, saber como direcionar esse paciente dentro de um processo avaliativo, tá? É frescura? Às vezes a mulher fala para o parceiro eu estou sentindo dor no momento da penetração. Ah, relaxa, toma um vinho que passa, né? Eu sinto dor na relação sexual, é só beber que melhora. São muitos relatos como esse que nós ouvimos no dia a dia e que as mulheres ouvem diariamente. Então não é frescura, desde a dispareunia, que é essa dor no momento da penetração, ao vaginismo, que é essa contração involuntária do canal vaginal que a gente vai ver mais pra frente. Nada disso é frescura. Isso impacta diretamente a qualidade de vida das mulheres, inclusive, predispõe essas mulheres a evitarem o sexo. Então isso pode causar uma disfunção sexual, que é uma disfunção do desejo. essa mulher deixa de ter desejo de se relacionar, porque ela já possui outra disfunção, que é a dor na penetração, é a dor gênito-pélvica, que a gente chama dentro da fisioterapia pélvica. Impacta a qualidade de vida, sem dúvidas, e a gente vai ver mil e um motivos por que isso acontece. Gera outros distúrbios? Podem gerar. Depende de uma só ação patológica? Não, foi o que eu falei inicialmente. Depende de múltiplos fatores, que vão além simplesmente de uma doença, de uma patologia. E aí eu quero falar pra vocês inicialmente, essa tensão vaginal pode ser por motivo de uma falta de preliminares antes da penetração. Perfeito. Perfeito. A gente vai falar sobre isso, sobre preliminares, desmistificar alguns conceitos. A lubrificação está associada ao desejo. Para que uma mulher lubrifique, ela precisa ter desejo e se excitar. Se ela não tem desejo ou se não provocam nela o desejo ou a excitação, essa mulher não lubrifica. Então a penetração ela vai ser uma penetração sem lubrificação, uma penetração que vai gerar fricção no canal vaginal e essa mulher tende a sentir dor durante o ato sexual. Então a gente vai destrinchar um pouco mais esses aspectos. Mas aí falando da pelve, inicialmente a gente tem que falar da pelve. A pelve ele é um conjunto de ossos, músculos, ligamentos, articulações, trajeto neural que vai e órgãos, lógico, que está considerado como parte central do corpo. Ele está logo abaixo da cavidade abdominal, que a gente chama de diafragma, da cavidade diafragmática abdominal. E ele possui o diafragma pélvico, que é esse espaço justamente dentro da pelve, onde basicamente os órgãos reprodutores e digestórios, eles estarão acoplados. Então a pelve ela é muito importante porque ela cumpre um papel ou vários papéis que são primordiais para a perpetuação da espécie humana, para a manutenção da qualidade de vida, a manutenção das ações fisiológicas, como suporte dos órgãos pélvicos, que a gente vai ver algumas nuances desse suporte, entendendo que existe uma rede de músculos que estão todos agrupados na minha pélvica. Em cima desses músculos estão vários órgãos. Se esses músculos não estão fortes, fortalecidos, estabilizados o suficiente, o que pode acontecer com esses órgãos que estão aqui? Eles podem descer, esses músculos podem ceder e esses órgãos descerem, causando o que a gente chama de prolapso de órgão pélvico, que é quando a gente tem o extravasamento do útero pelo canal vaginal, da parede do útero, não é o útero em si, é a parede, ele desce e esse músculo extravasa pela vagina, que é chamado de prolapso apical. A gente pode ter também o prolapso de bexiga, o prolapso de reto, retoceli, anteroceli, então a gente precisa entender que esses músculos, eles são responsáveis por dar o suporte dessas vísceras, que são importantes para a manutenção. A função também do asfalho pélvico é causar, promover continência, não é incontinência, incontinência é a perda dessa continência, promover continência fecal e urinária. Esses pacientes vão defecar e vão urinar porque eles têm um suporte do assoalho pélvico. Controle voluntário da micção e evacuação também, resposta sexual depende do assoalho pélvico, porque ali a gente tem neurotransmissores que vão liberar endorfina, acetilcolina, adrenalina, vão estimular e inibir, enfim, e a gente tem assim um processo de resposta sexual fixo. estabilidade lombopélvica que está associada à pélvica, a coluna lombar que nós sabemos que tem cinco vértebras, ela está fundida junto ao sacro e o cox, que estão compondo também parte dessa pélvice sacro e cox, que é a parte posterior. Então, também tem uma associação com coluna. Se a gente for pensar em disfunções da coluna, a gente também vai associar, pessoal, as disfunções pélvicas, porque um paciente, professora Manuela Lacerda, falou muito bem, muito bem sobre hérnia discal ontem e um paciente desse com hérnia discal lombar, ele pode ter um pinçamento, digamos que ele tem uma hérnia sequestrada, ele pode ter um pinçamento de uma raiz nervosa e essa raiz nervosa pode ser uma raiz nervosa que perpasse pela pélvica ou que irrigue, que vai levar sensibilidade a essa pélvica, que vai levar informação a essa pélvica, que a gente viu como, por exemplo, o nervo pudendo, a gente falou na minha disciplina de fisioterapia uroginecológica, do nervo pélvico, do nervo ciático, que perpassa ali também pertinho do piriforme, então, qualquer instabilidade na coluna pode também prejudicar a ação da pélvica, a funcionalidade da pélvica, gravidez e parto, que a gente sabe que quem acopla o feto útero e por onde esse feto vai passar no parto normal, canal vaginal, e aí eu tenho aqui, raiz a fala, e mesmo com desejo ela não lubrifica, a gente vai ver fatores que fazem com que a mulher não lubrificar, mesmo ela tendo desejo, como por exemplo, o uso de anticoncepcional prolongado, mulheres com patologias ou doenças pélvicas crônicas, endometriose, adenomiose, uso, disfunção hormonal, também pode causar uma disfunção hormonal que esteja instalada, mulheres que usam anticoncepcional injetáveis ou orais, então a gente tem uma série de fatores que podem fazer inclusive essa mulher não lubrificar, mesmo tendo desejo, ou lubrificar pouco, lubrificar menos, tá certo? É verdade que na hora do parto a rotação inteira do quadril aumenta para o canal da passagem do bebê? Não entendi muito bem a pergunta, Bruno, é verdade que na hora do parto a rotação inteira do quadril aumenta o canal para a passagem do bebê? Ah, sim, uma rotação interna do quadril, perfeito, agora entendi, para a passagem do bebê, sim, uma rotação interna do quadril, né, para que esse bebê, a gente alargue a pélvica menor e esse bebê possa passar, consegui entender agora. E vamos lá, falando de sexualidade humana, a gente tem que entender que a sexualidade é uma das características primordiais do ser humano, pessoal, é o alicerce da qualidade de vida de todo indivíduo, é fundamental para a saúde e o bem-estar de todo e qualquer ser humano. Falar de sexualidade não é falar de penetração, primeiro de tudo, vamos começar a desconstruir paradigmas, falar de sexualidade não é falar de promiscuidade, não é falar de penetração, não é falar de ejaculação, nem tudo que é voltado à sexualidade, se vocês forem entender a sexualidade, a sexualidade ela tem princípio lá na infância, quando essa criança de dois, três, quatro anos, ele começa a tocar no pintozinho, no pênis, começa a passar a mão na vagina, esse processo é de autodescoberta, e aí uma criança de seis anos que começa a pegar no pênis um menino, e aí a mãe vai lá e dá um tapa na mão, é menino ousado, para de pegar no pinto, ou a menina que está passando a mão na vagina, né, pare na hora do banho e dá um tapa, não pode pegar aí, não pode tocar aí, a gente já começa a entender que essa criança ela começa a ser castrada desde a sua infância, então segundo Freud, por exemplo, a sexualidade está na infância, e, olha aqui, chega a me arrepio, segundo Freud, eu sou estudante de psicanálise também, segundo Freud, ele fala que nós somos fruto dos resultados da sexualidade na minha infância, essa sexualidade, o professor de penetração, de orgia, não, são as descobertas do meu corpo, é o momento em que eu, por exemplo, encontro prazer, olha essa palavra-chave da sexualidade, o prazer, então a sexualidade é trabalhar, porque eu encontro prazer no trabalho, falar de sexualidade é tudo aquilo que me dá prazer estar com a família, trabalhar, me relacionar com um amigo ou me relacionar sexualmente, então qualquer área de prazer dessa criança é a boca e o ânus, por quê? Porque pela boca ela se alimenta, pelo ânus ela defeca, são os dois melhores momentos do bebê, então a primeira resposta fisiológica do indivíduo está associado à sexualidade, então falar de sexualidade não é falar de penetração, não é falar de pênis em contato com vagina, não é falar de sexo oral, é falar de autodescoberta, é falar de autoconhecimento, é falar de querer, de prazer com a vida, com os hábitos de vida, então a gente precisa começar a desconstruir esse processo, né, de conhecimento, a gente vai falar sobre isso, a Denilson falou, falta de carícias e preliminares antes da penetração, claro, também que são as preliminares, e a gente vai ver que o povo fala preliminares é sexo oral, não, o beijo é preliminar, sexo oral é sexo, não é preliminar, preliminar é, preliminar começa desde cedo, a Denilson, quando eu estou em casa e eu mando uma mensagem no celular, hoje a noite promete, hoje eu estou com saudade, hoje estou preparando algo legal, você já desperta no outro a imaginação que a gente chama na fisioterapia pélvica de estímulo da fantasia, então aquele outro já chega em casa preparado, então isso já é preliminar, é o beijo na nuca, é a carícia, é a palavra no ouvido, é o sussurro, é o olhar, é a forma como eu me porto para o outro, né, então tudo isso excita tanto o homem quanto a mulher, quando não tem tudo isso, a gente traz aí para alguns aspectos como casamentos de 50 anos, que a gente não pode generalizar, porque hoje a gente vê que pessoas estão casadas de 50 anos e o desejo sexual só aumenta ou continua, mas é uma tendência de casamentos mais longos dar uma esfriada em relação ao sexo, então vai se reinventar e trabalhar com a fantasia, é ouvir o outro, é entender a necessidade do outro, é saber o que o outro gosta, para que a gente possa melhorar e o fisioterapeuta pélvico, ele atua diretamente nessas funções, tanto na reabilitação quanto na prevenção, atendendo casais para orientação, a gente não é psicólogo, lógico, lembrando que cada um em seu quadrado, mas em relação a dicas, exercícios sexuais de Kaplan, conhecer melhor o corpo, tudo isso a gente vai prescrever para o nosso paciente, isso é terapia comportamental e é muito presente na nossa abordagem, mas para a gente dar sequência, a gente vai falar sobre, dar uma pincelada bem breve sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino, não tem como a gente falar de disfunção sexual sem falar dos órgãos sexuais, dos órgãos reprodutores masculino e feminino, bem breve, então aí a gente tem várias vistas do pênis que para aqueles que ainda não conhecem é o momento da gente começar a entender essa anatomia peniana onde na base, numa vista superior eu tenho um processo que é uma estrutura que compõe esse órgão que é o pênis, a parte externa, que é a glande ou cabeça do pênis, que é toda essa estrutura semelhante por exemplo a um cogumelo aqui na base da glande nós temos onde a sete está passando glândulas que são chamadas de glândulas sebáceas ou glândulas glândulas sudoríporas no homem que vão produzir o famoso sebo que é uma secreção responsável justamente por também lubrificar porque ela é oleosa a região peniana e aqui é que a gente tem que tomar cuidado porque nesse processo aqui a gente tem que ter muito cuidado com a sepsia a limpeza fiz uma publicação no meu instagram falando também como limpar corretamente o pênis fazer a sepsia confere lá Rafael Freitas underline físio tá e aqui a gente tem que ter que tomar cuidado porque o homem também pode desenvolver infecções e essas infecções podem estar associadas à falta da higiene tá aqui na base no ápice nós temos o ócio externo da uretra esse ócio externo é a abertura final da uretra onde a urina e o esperma junto com o sêmen eles vão saírem lógico aqui por esse canal interno a gente vai ter a passagem da uretra também pelo corpo esponjoso nós temos o colo que é esse espaço entre a cabeça que é a glande e o corpo do pênis e quem recobre a glande é o prepúrcio que é essa camada de tecido geralmente é um tecido com uma flacidez maior porque ele vai precisar recobrir essa glande no momento em que o pênis estiver em não tumefação quando ele não estiver ereto é uma forma de proteger esse pênis já que a glande ela é altamente vascularizada sensibilizada então qualquer toque na cueca na roupa pode gerar um incômodo no homem numa vista anterior aqui o meato da uretra abertura aqui nós temos um fênulo do prepúrcio esse fênulo está em todo o homem existe em casos de fimose que a gente chama que é quando esse fênulo ele não aumenta o seu diâmetro sua espessura isso aqui acaba que encurtando puxando o meato da uretra para baixo e a glande também para baixo então vai precisar fazer uma incisura aqui para poder separar um pouco essa glande do freno né e numa vista inferior nós temos também esse freno essa glande esse ócio da uretra esse corpo do pênis e uma vista lateral para que a gente possa identificar todas essas estruturas tá certo além dessa estrutura peniana a gente tem também pessoal que é importante ressaltar a parte reprodutora além do pênis nós temos o testículo que é justamente onde a gente vai ter a estimulação inicial da produção da testosterona que é o hormônio masculino e em cima desse testículo nós temos o epidídimo o epidídimo aqui em vermelhinho é um saco ou uma bolsa em forma de vírgula ou interrogação que fica em cima do testículo esse epidídimo ele vai comportar os primeiros espermatozoides né maturando inicialmente esses espermatozoides e levando esses espermatozoides através de um canal que é chamado de ducto deferente esse canal ele leva esses espermatozoides até a vesícula seminal ou seminífera aqui esses espermatozoides também maturam né numa fase final e aqui também é produzido um líquido que é chamado de sêmen né esse sêmen ele é ele é misturado ao espermatozoide e vira o sêmen que a gente conhece abaixo da vesícula seminífera a gente tem a próstata tá a próstata ele é um órgão importante para o homem indispensável porque a próstata ele está ligado à relação sexual ao desejo sexual está ligado à produção de hormônios neurotransmissores está ligado à produção de ácido nítrico responsável pela circulação pelo aumento da vasodilatação da circulação sanguínea e automaticamente da ereção peniana e aí vocês vão ver por exemplo que toda essa estrutura estou mostrando para vocês que quem fica em cima da próstata é a bexiga então esses pacientes que tem uma disfunção na próstata e precisam retirar essa próstata podem apresentar também uma disfunção urinária que essa próstata também ela vai estabilizar a abertura dessa uretra aqui desse esfíncter da bexiga se eu retiro essa próstata eu deixo esse esfíncter entre aspas relaxado então o paciente pode começar a perder urina e apresentar uma incontinência urinária e aí eu mostro para vocês um exame de toque que inclusive é feito por urologistas enfermeiros e nós fisioterapeutas também fazemos esse exame do toque no paciente masculino para a gente poder identificar alterações na próstata e ele também inclusive relata dor ao toque a gente identifica algum plicoma alguma fissura hemorroida algo do tipo e encaminhar esse paciente para o médico se necessário tá certo então aqui eu mostro para vocês uma próstata saudável aqui uma próstata normal onde a minha seta está circulando e aqui ao lado eu mostro para vocês uma próstata com uma neoplasia né uma próstata com câncer de próstata então esse indivíduo aqui que vai precisar retirar a próstata vai retirar a próstata e esse espermatozoide que passava por ali e esse líquido que era produzido pela próstata com o objetivo de lubrificar a uretra lubrificar esse canal para esse esperma sair com facilidade sair ali com efeito em forma líquida deixa de existir então na retirada da próstata deixa eu só mostrar para vocês voltar à imagem na retirada da próstata né esse dúquito deferente ele é acoplado na bexiga por isso que os homens quando retiram a próstata eles vão ter uma disfunção sexual que é uma disfunção erétil e podem ter uma disfunção na ejaculação no processo ejaculatório apresentando um processo que a gente chama de bexiga retrógrada ou ejaculação retrógrada é aquele paciente gente que ele tem um orgasmo tá mas ele não ejacula não sai o espermatozoide pela uretra pelo pênis ele vai desembocar na bexiga e vai sair junto com o rim vai sair junto com a urina tá não são todos os casos lógico existem graus e desvios que são feitos a bexiga retrógrada a ejaculação retrógrada ela acompanha alguns casos mas ainda assim não abre uma abrangência para todos os casos de prostatectomia tá bom falando sobre a mulher agora a gente precisa compreender essa anatomia primeiro entender que isso daqui não se chama vagina isso daqui se chama vulva vagina é só essa abertura aqui que é o meato né é chamado de canal vaginal ou abertura para o canal vaginal então o que a gente tem nessa vulva o monte de pubis que a gente vê lá no ensino médio a gente vê anatomia o monte de pubis que geralmente é onde a gente tem os pelos grandes lábios que são essas estruturas mais externas aqui numa coloração na imagem mais esbranquiçadas é um tecido um pouco mais denso aqui dentro pequenos lábios tá certo aqui em cima a gente tem o prepúcio do clitóris porque assim como o pênis o clitóris também tem o prepúcio vocês vão ver que o clitóris não é só esse sininho que está aqui na ponta ó esse sininho é só a ponta do iceberg o clitóris é tão extenso quanto um pênis por exemplo só que ele é interno rico dotado em vascularização dotado de neurotransmissores dotado de sensibilidade aqui nós temos o canal da uretra que é por onde sai a urina então já desmistificando outra coisa a urina não sai pelo canal vaginal aqui só sai menstruação e o feto né no momento do parto e também sai lubrifica né sai em secreções que são vaginais aqui pela uretra que sai a urina tá gente a uretra não está acoplada à vagina ao canal vaginal são duas vias diferentes por isso que inclusive né se pergunta professor no momento da ejaculação que o homem faz tem risco dessa urina da mulher matar o espermatozoide no canal vaginal não porque lá não tem urina o canal vaginal não serve para saída de urina o canal vaginal serve para entrar o pênis na relação sexual sair o feto na hora do parto né serve para para o alargamento desse processo reprodutor ele é um tecido muscular liso né mas também enrugado na parte interna que a gente vai conhecer um pouco mais também a gente tem as glândulas que a gente chama né de glândulas dos lábios maiores glândulas de Bartolin que são responsáveis também pelo processo de produção sebácea da mulher libera hormônio e aí tem mulheres que podem desenvolver Bartolinite que é a infecção a inflamação dessas glândulas enfim e nós temos o canal o tão famoso canal vaginal né nós temos o períneo que é essa região que a gente chama de região ano-vulvá que é o espaço entre a vagina a vulva na verdade o ânus e aqui nós temos o ânus tá bom gente então essa vagina ela representa eu acho tão interessante quando a gente vai falar sobre aparelho reprodutor feminino porque a gente precisa entender que cada vagina é única tá não existe vagina bonita vagina feia vagina torta vagina centralizada não existe vagina cada vagina corresponde a uma estrutura fisiológica feminina tá então isso já abre um espaço pra gente falar todas as vaginas são lindas todas as vaginas são únicas tá cada uma com a sua particularidade e isso é fisiológico então aqui nós temos grandes lábios pequenos lábios né aqui é o prepúcio do nosso clitóris aqui dentro aqui dentro nesse meiozinho vai tá a uretra e aqui dentro vai tá o clitóris aqui a gente tem o meato vaginal aqui vai ter o canal da vagina aberto né numa abertura o períneo e aqui embaixo o ânus tá certo outra imagem mostra a anatomia da vulva o monte de venas com o processo de depilação o capuz que a gente chama de prepúcio o clitóris aqui dentro grandes lábios externos pequenos lábios internos abertura da uretra e abertura da vagina essa é a anatomia da nossa vulva né da vulva da mulher tá certo e aqui a gente tem um flagra maravilhoso pra mostrar pra vocês é justamente desmistificando também alguns conceitos que falam que a mulher não tem ereção a mulher tem ereção sim o clitóris ele é erétil professor isso é verdade isso é verdade o processo de excitação da mulher está associada também a essa ereção clitoriana olha só o nosso clitóris gente quando eu falo o nosso é o nosso do ser humano tá das mulheres ele tem um corpo ou uma haste olha como ele também tem uma glande esse clitóris ele tem um prepúcio ele tem e logo abaixo os pequenos lábios então esse clitóris gente é comparado a um pins ele tem a função né de trazer o prazer pra mulher não somente isso mas ele é altamente sensitivo ele é a porta de entrada para o prazer ele estimula a liberação de hormônios e neurotransmissores nas mulheres não só para o ato sexual mas para a manutenção da saúde da mulher também então clitóris não é né eu lembro das minhas aulas de fisioterapia pélvica a minha professora falou de uma forma direta e eu reproduzo pra vocês o clitóris não é discoteca pra se passar o dedo né e se estimular de forma incorreta o clitóris é altamente vascularizado é altamente irrigado e como aqui circula sangue ele também vai ter ereção né lembrando que esse clitóris ele não vai ficar externalizado em todas as mulheres essa ereção ele pode ser interna tá certo e a gente só consegue ver a glande que é essa pontinha do iceberg e aí eu trago pra vocês uma imagem olha o pênis e olha o clitóris gente eles possuem a mesma estrutura o pênis possui glande o clitóris também possui o pênis possui um corpo cavernoso o clitóris também possui corpos cavernosos o pênis possui corpo esponjoso possui no clitóris a gente chama de vestíbulo bulbo do vestíbulo do clitóris e o pênis possui uma abertura na sua base possui o clitóris também possui uma abertura então falar de sexualidade né não é só falar de sexo é conhecer é autoconhecimento então a partir de hoje nada de pensar no clitóris como um sininho que eu vou bater lá e vai responder ninguém vai responder a esses estímulos muito pelo contrário você vai inibir o desejo então o clitóris ele foi feito para ser estimulado com prazer com cuidado e a gente ensina também essa mulher a se auto tocar porque ela precisa se conhecer antes dela permitir que um homem te conheça eu primeiro tenho que me conhecer me tocar me tocar ou com um espelho para eu poder conhecer o meu órgão reprodutor meu órgão genital então todas essas abordagens estão dentro também do nosso protocolo né de tratamento tá certo então só falando basicamente do útero a gente tem um canal vaginal que vai estar acoplado ao colo do útero a gente sabe que o útero ele é o órgão reprodutor feminino o útero através do seu endométrio miométrio a gente tem um amparo um amparo desse feto no momento da gestação esse útero ele tem uma resposta fisiológica hormonal que é considerável para a mulher né e muitas mulheres apresentam disfunções aqui nesse útero que podem inclusive causar disfunção sexual como por exemplo a disfunção a patologia que nós chamamos de endometriose né que é quando a gente tem tecido do endométrio fora do endométrio assim como a adenomiose assim como é útero antivertido retrovertido podem causar algumas alterações funcionais e gerar uma disfunção sexual então nós temos a trompa de falópios ovários que nós já conhecemos tá é só pra gente revisar esse processo de anatomia do útero tá bom então quais são os marcadores pessoal das disfunções sexuais primeiro é quando essa pessoa tem uma incapacidade de participar ativamente da relação sexual com satisfação então eu faço relação sexual eu tenho relação sexual mas não tenho satisfação não sinto prazer não chego ao orgasmo sinto dor então se isso causa sofrimento pessoal ou do parceiro né ou do casal e se está predominado por pelo menos seis meses de evolução é considerado algum tipo de disfunção sexual então a gente precisa avaliar pra saber qual disfunção sexual é essa né que está incomodando que está impossibilitando esse indivíduo de ter uma relação satisfatória com esse indivíduo então pra pensar em disfunção sexual tanto no homem quanto na mulher a gente precisa entender que existem fatores associados né e esses fatores são problemas né neurológicos e cardiovasculares cânceres são portas de entrada pra disfunções sexuais desordens urogenitais uso de medicamento principalmente vasoconstrictivos vasoconstrictores anticoncepcionais dotados de hormônio alguns tipos de DIU dispositivo intrauterino principalmente o DIU hormonal o DIU de Merina né é Mirina a gente tem alguns fatores associados que não vão causar mas isso é somado a uma predisposição que essa mulher possa já ter tá gente fadiga é anormalidades hormonais ou distúrbios hormonais psicológicos nós temos depressão é abuso sexual pode causar disfunção sexual porque essa mulher não quer ser tocada ela pode desenvolver uma contração involuntária da vagina um vaginismo então ela não quer ser tocada isso pode atrapalhar desenvolver uma disfunção sexual alcoolismo uso de substâncias tóxicas né em relação ao a sua relação interpessoal como que essa relação por exemplo com os pais né como que essa qualidade de vida dessa paciente ela teve o que uma criação castradora uma criação é uma educação inadequada ela teve uma ela alimenta em si tabus sociais tabus da sociedade então tudo isso gente vai colaborar para a presença de uma disfunção sexual no homem na mulher é às vezes a educação que me castrou né me condicionou a ter vergonha do meu corpo me condicionou a não me tocar me condicionou a não explorar a relação sexual o corpo a sexualidade e aí eu vou desenvolver eu vou ser uma mulher frígida aquela mulher do papai e mamãe aquela mulher que não lubrifica que não recebe um beijo um carinho um amasso uma carícia desculpa a expressão que chegou deitou na cama papai e mamãe transou e tchau né e isso se repete dia após dia onde é que está o estímulo é porque ela aprendeu que mulher foi feita só para se reproduzir e que o sexo é uma é uma é o sexo é uma obrigação da mulher tem mulheres que ainda pensam assim que o sexo é uma obrigação quando o parceiro me procura eu tenho que estar ali disposta apta a realizar a relação sexual então a gente tem que começar a trabalhar com o autoconhecimento que é a base para a cura falando de prevalência bem brevemente 17% das mulheres do reino unido apresentam disfunções sexuais do interesse e da excitação 33 a 35% dos estados unidos suécia e irã 55% na austrália 61,5% em Gana isso está associado também a fator cultural como que elas aprendem sexualidade elas aprendem a se tocar 16 a 25% na austrália suécia e no canadá isso por transtorno do orgasmo são mulheres que não conseguem ter orgasmo 37% no irã e dor gênito pélvica que é disparionia de vaginismo que a gente vai ver o que é mas é a dor na relação sexual 6% na suécia 5% no norte europeu já no brasil 67,7% das mulheres saudáveis acusam sentirem algum desconforto ou disfunção sexual no brasil imagine pessoal 67,7% nas mulheres possuem uma disfunção sexual que pode ser uma dificuldade na lubrificação uma dor na penetração uma dor na vagina no clitóris uma dor vulvo anal que a gente vai ver esses tipos de dores e quais são os fatores de risco para isso idade status menopausal a gente sabe que a idade que o processo de menopausa ela desce estrógeno e progesterona lá para baixo a mulher ela deixa de ser hormônio estimulante né reprodutiva então esses hormônios ficam loucos essas sensações essa sensibilidade ela fica completamente alterada essa mulher pode diminuir a sua lubrificação vaginal vai diminuir a lubrificação vaginal consequentemente vai diminuir o prazer inclusive dessas mulheres e a excitação existem mulheres que na fase inicial da menopausa aumentam o desejo sexual que antes de diminuir se tem um pico de hormônio e depois decai que é onde a excitação vai diminuindo a lubrificação vai diminuindo associado a isso o poder reprodutivo dessa mulher também vai diminuindo disfunções endócrinas pacientes de hipoestrogenismo hipoprolactinemia pacientes que amamentam muito doenças crônicas como diabetes mellitus cardiovasculares disfunções no assoalho pélvico que pode ser uma hipoatividade ou uma fraqueza desse assoalho pélvico uma educação castradora é aquilo que a gente aprende em casa crenças religiosas mas isso também tem muito fator de que o sexo é pecado de que o sexo é vulgar de que não se pode explorar o corpo no momento da relação sexual que o sexo foi feito só para deitou, penetrou e acabou de que não pode fazer uma posição diferente de que não pode deixar estimular de que a mulher não pode gemer na relação sexual de que não pode ter carícia não pode falar uma palavra que excite não pode mandar uma mensagem para excitar então tudo isso de crença castradora religiosa fator cultural tem uma presença muito grande na vida das mulheres ainda atualmente causando podendo causar também uma disfunção sexual e os fatores multifatoriais longevidade do relacionamento casamentos muito longos não estou generalizando mas eles podem diminuir o interesse sexual relação emocional com o parceiro como anda minha relação com ele mulheres traídas ou homens traídos tendem a diminuir estudos comprovam que tendem a diminuir o desejo sexual pelo parceiro estado depressivo autoestima autoimagem e aí eu convido vocês a exercitarem se exercitarem em casa depois dessa palestra pegarem um espelho colocarem na frente da sua vulva mulheres na frente do seu pênis homem e se olhem se conheçam se toquem se amem como vocês são gente entendam que a sexualidade não é só penetração que conhecer o seu corpo conhecer onde seus limites entender que você é única é único também é um fator associado à sexualidade tá como anda a minha relação comigo mesmo né eu tive abuso sexual na infância isso pode causar em mim uma disfunção sexual eu uso medicamentos anticoncepcionais a gente sabe que existe uma proteína que é SHBG que ela é carreadora de testosterona que vai inibir progesterona e vai diminuir vai diminuir lubrificação dessa mulher antidepressivo inibidores da capacitação de serotonina do prazer então antidepressivo vai diminuir por exemplo um neurotransmissor do prazer na relação sexual então como fica essa mulher que toma antidepressivo ela não consegue ter prazer ela vai desenvolver uma disfunção do interesse da excitação tá bom e aí falando e aí falando sobre a resposta sexual humana de uma forma geral a gente tem que entender que tudo parte do desejo tudo parte do desejo gente a gente precisa entender que tudo parte do desejo e a associação americana de psiquiatria ele criou o a pirâmide da resposta sexual dizendo que tudo parte do desejo depois a gente tem a excitação depois da excitação o orgasmo que é o ápice e depois a resolução que é o momento onde a gente relaxa onde a gente consegue inclusive se conectar melhor com o outro consigo mesmo onde a musculatura começa a relaxar os batimentos cardíacos a diminuírem a circulação sanguínea diminuiu o seu aporte que estava exacerbado e aí a ereção acaba o pênis fica flácido o clitóris deixa de se encher de sangue e a gente está pronto para recomeçar esse ciclo então falando de disfunção sexual a gente precisa entender que tudo começa com o desejo se não há desejo sexual não há relacionamento que seja por exemplo sexualmente saudável porque se eu não tenho desejo eu não lubrifico se eu não tenho desejo eu não vou ter orgasmo eu não vou me excitar então como é que fica essa penetração por isso que muitas mulheres sentem muita dor porque elas não são estimuladas ou elas não têm desejo no seu parceiro ou o desejo acabou ou elas estão ali por conveniência ou esse desejo é simplesmente por uma disfunção hormonal ou por uma disfunção por uma patologia já presente então eu tenho que entender que tudo parte do desejo tá certo? e aí falando dessa fisiologia sexual feminina no momento da penetração né a gente tem uma vagina um canal vaginal em repouso a gente tem que entender que a gente tem dois centímetros de diâmetro nesse canal vaginal em repouso quando existe a excitação da mulher esse canal cá no seu ápice né quase perto do do colo do útero ele começa a se distender imagine ele se distende para receber quem? o pênis no momento do orgasmo o que que começa a acontecer? uma abertura no ápice do canal vaginal e um fechamento né uma contração aqui na abertura do canal vaginal por isso que a mulher quando está tendo um orgasmo ela contrai muito porque essa musculatura ela começa começa a contrair e relaxar contrai e relaxa essa é uma resposta ao estímulo sexual e faz parte e no momento de resolução esse canal ele vai se estreitando novamente e se mantém em repouso até esse processo recomeçar tá bom? a gente tem outros fatores associados ao desejo e excitação como a gestação a gente sabe ou se não sabem fiquem sabendo que na gestação a gente tem um aumento da progesterona e do estradiol na gestação a gente tem um aumento do TSH da prolactina e dessa proteína SHBG que é carreadora de testosterona inibidora dos hormônios femininos então automaticamente a gente tem diminuição do interesse sexual na amamentação a gente tem aumento da prolactina que é um hormônio responsável pela produção do leite materno pelo estímulo mamário à produção do leite materno e a prolactina inibe outro hormônio que é responsável pela sexualidade por isso que quanto mais se tem prolactina mais se tem ocitocina menos se tem desejo sexual e na menopausa a gente tem diminuição do estrógeno total diminuição do andrógeno parcial diminuição do comportamento sexual se tem relação sexual cada vez menos frequentes durante esses processos tá além desses fatores que eu falei pra vocês deixa eu só falar aqui o pessoal falando sobre na verdade mulheres machistas ainda temos e na verdade esse termo machismo acho que foi até a colega que falou na verdade algumas mulheres são ensinadas que só servem pra dar prazer ao parceiro com certeza mulheres que aprendem a ser machista eu diria com certeza mulheres que aprendem e outra coisa a gente tem que acabar com o termo machismo né porque esse termo de machismo não é associado simplesmente ao homem e a gente não pode generalizar isso tá e aí fala então não é machismo é não ter conhecimento do seu próprio corpo justamente isso muitas mulheres não experimentam porque não tem conhecimento porque não conhecem né outras realmente acreditam que é dessa forma e ponto é e tem crença religiosa tem fatores culturais perfeitos perfeito muito obrigado muito obrigado pessoal é uma linguagem aberta é importante a gente não pode justamente exacerbar os termos técnicos pra que não seja incompreensível tem que ser compreensível né acessível essa linguagem então dando continuidade a gente tem outras alterações que são importantes e contam muito nesse processo de resposta sexual que são as variações anatômicas iminais esses imens por exemplo o ime septato né o ime que a gente tem é o ime circular o ime com fórceps o ime que a gente já tem hoje uma uma nomenclatura atualizada que é o ime de cibrilado por exemplo são imens que se rompem com mais dificuldade isso pode gerar dor na penetração e causar uma disfunção sexual nessa mulher então aqui em casos de imens por exemplo congênitos a gente vai esse médico vai precisar realizar cirurgia pra poder fazer esse rompimento porque no momento da penetração esse tecido não rompe esse ime não cede e essa mulher não consegue permitir a penetração então isso também pode gerar um fator uma disfunção sexual nessa mulher outro fator é a genesia vaginal mulheres que nascem por exemplo com uma atrofia uma genesia no canal vaginal ou seja não tem uma abertura vaginal suficiente para a entrada de um pênis como é que vai ter relação sexual como vai ter uma relação saudável sem esse canal vaginal ele não tem uma abertura suficiente pode até ser que tenha ou uma tentativa gerando dor e desconforto outra condição presente para gerar uma disfunção sexual ou mais de uma são condições médicas ginecológicas ginecológicas como a endometriose a endometriose é uma doença crônica inflamatória conhecida como estrogênio dependente é uma patologia onde a gente tem tecido do endométrio que é uma camada do útero a gente tem o miométrio e o endométrio é quando partes desse tecido eles não estão no endométrio eles estão na cavidade interna desse útero dentro desse útero e aqui em preto na imagem vocês podem ver focos de endometriose assim como a gente tem além da endometriose nós temos a adenomiose que é quando a gente tem partes desse tecido em outras regiões além do potencial interno da parede interna do útero então pode causar muita dor é uma patologia que a gente conhece como é uma patologia pélvica crônica endometriose ela causa inflamação ela vai causar dor na penetração ela pode causar inflamação do colo do útero ela pode causar desconforto na penetração diminuição da lubrificação vaginal né então a gente tem que inclusive atuar de forma necessária e precisa para diminuir os impactos dessa mulher e aí a gente vai falar brevemente pessoal só ir acima essa linguagem aberta nos traz informações riquíssimas muito obrigado muito obrigado um prazer ter ela aqui desmistificando a sexualidade com certeza é importante a gente fazer isso de todas as formas então a gente tem que falar segundo o diagnóstico o manual do diagnóstico de desordem sexuais número 5 a gente vai classificar pessoais de funções sexuais em 3 na mulher o transtorno do interesse da excitação o transtorno do orgasmo e o transtorno da dor gênito pélvica cada um cumpre uma função o transtorno do interesse é quando essa mulher tem uma redução significativa do interesse isso acontece pela redução do interesse na atividade sexual ausência do pensamento no sexo quando não tem iniciativa ou o marido não tem iniciativa ela pode desenvolver um transtorno de interesse e excitação sexual ou seja essa mulher deixa de ter interesse e esses fatores eu já falei pra você pode ser hormonal pode ser né pode ser patológico pode ser uma disfunção pode ser casamentos longos uso de álcool drogas medicamentos tudo isso pode colaborar pra essa disfunção outra disfunção é o transtorno do orgasmo é quando a mulher não consegue chegar no orgasmo é aquela mulher que está lá que ela até recebe pode até receber estímulo ou não recebe que aí as tendências de não ter um orgasmo aumentam né quando ela não é estimulada da forma correta ou não se auto estimula que mulheres aprendam se eles não estimulam pra que vocês tenham orgasmo se auto estimulem ou ensinem ele a se estimular como você gostaria isso é importante lá na clínica aberta a gente chega pro casal e fala olha o que mais incomoda ela vai falar o que mais me incomoda vamos lá porque que não está tendo interesse fala pra ela não com ele junto é uma consulta separada tá o que mais porque esse interesse não está acontecendo aí a gente vai investigar através da anamnese mas a gente entende ela fala tudo o que faz a gente entender ela foi pro médico o hormônio tá ok tudo ok e aí eu digo ela me diz a gente e aí preliminares o toque o beijo ah não tem não aí eu não sei nem o que é isso faz anos tá como que é a relação sexual você se sente confortável pra falar um pouco disso pra mim aí ela vai falar olha é normal eu deito a gente se beija faz a penetração ejacula eu vou pro banheiro me lavar digo tá então você entende que isso é importante pra você compreender dona Maria Francisca Joana entende que isso pode estar causando uma disfunção né desse desejo mas é pra ela entender que não é só isso tem mil coisas tá gente esse é um dos fatores e aí através disso ela pode a gente pode implementar por exemplo o exercício sexual de Kaplan que é não permite penetração esse exercício é top eu vou mostrar pra vocês ele estimula o casal a se conhecer a se tocar porque não tem penetração mas tem toque tem tem chega orgasmo só com toque mas não há penetração do pênis na vagina né é então pode acontecer esse transtorno do orgasmo e o transtorno da dor genitopélvica é o que a gente chamava antigamente de vaginismo e disparionia que hoje se chama dor genitopélvica que é quando essa mulher sente dor na relação sexual por muitos motivos pode ser porque esse canal da vagina está estreito por uma contração muscular que a gente chama de vaginismo pode ser também porque esse canal vaginal ele não está lubrificado pode ser por um fator hormonal pode ser por paridade lesão no útero lesão no endotero uma série de fatores mas a gente vai precisar investigar porque que essa mulher está tendo dor genitopélvica na penetração tá então a gente tem que entender que essa dor genitopélvica ela é dividida em disparionia vaginismo do vulvar vulvodinha e vestibulodinha eu vou mostrar pra vocês brevemente eu não queria passar sem trazer esses conceitos porque vocês precisam entender que uma disparionia é uma dor no intercurso genital deve estar associada a uma condição ginecológica é uma mulher com disparionia quando o homem penetra por exemplo ela sente dor no canal vaginal essa dor pode ser por um ponto gatilho no canal vaginal pode ser pessoal por uma endometriose adenomiose essa mulher que está com câncer de colo de útero câncer de ovário ovário policístico então ela pode sentir dor durante esse no intercurso do canal vaginal o vaginismo é uma contração involuntária é um espasmo do canal vaginal olha a imagem impedindo ou dificultando essa penetração e aí quando se está muito fechado a tendência é fazer força quando se penetra com força essa mulher vai sentir muita dor então o vaginismo também tem a presença do da disparionia porque ela é uma contração involuntária associada à dor então o vaginismo é essa contração é esse espasmo no canal vaginal a dor vulvar pode ser infecciosa inflamatória um trauma e atrogênica uma deficiência hormonal neuroplástica neurológica ela está associada a desordem específica é uma disfunção hormonal é uma infecção que está causando dor na vulva nessa abertura nessa vagina externa e a vulvodínia ela tem uma causa que não é muito identificável que perdura por mais de três meses é multifatorial requer mais investigação é uma dor intensa crônica inflamatória podendo causar ser gerada por processos infecciosos também e a vestibulodinha ela parece com a vulvodinha mas ela é na vulva né é no vestíbulo é na entrada desse canal vaginal na parte externa quando se toca ali ela sente uma dor uma dor na região né na região da vulva então a gente precisa entender esses tipos de dores só pra gente poder avançar um pouco mais deixa eu ver os feedbacks antes da gente avançar professor depois fala um pouco da cólica excessiva no período menstrual a cólica ela é chamada de desmenorreia tá essa dor que a gente sente né a dor que a mulher sente ela é chamada de desmenorreia essa desmenorreia ela pode estar presente por diversos fatores primeiro pode ser questão hormonal pode tá pode ser doenças pélvicas crônicas também podem causar por exemplo mulheres com endometriose tendem a ter muita 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 dor né pode ser também gerada por processos infecciosos inflamatórios também tem associação tá mas essa cólica essa dor ela é importante em alguns casos porque ela sinaliza também que esse endometrio ele está gerando um processo de contração involuntária para descamar suas paredes e liberar o que a gente chama de menstruação tá certo então a gente precisa compreender que essa cólica exacerbada essa essa desmenorreia exacerbada não é normal tem que procurar o ginecologista né tem que entender o fator e depois que se entende a causa clínica a gente pode intervir no tratamento caso caso seja uma causa que seja tratável pelo fisioterapeuta tá bom e aí como a musculatura pode afetar a função sexual gente a gente tem que entender uma coisa que nosso assoalho pélvico ele é uma rede tá vou colocar aqui pra vocês verem tá vendo isso aqui ele é uma rede que vai sustentar esses órgãos que estão aqui em cima tá se eu tenho músculos fracos o que vai acontecer com isso vai ceder ó cedeu o que vai acontecer com esses órgãos vão descer o que que eu tenho aqui músculos esses músculos precisam estar estabilizados para gerar inclusive a continência a defecação tudo tudo até a relação sexual se eu tenho muita flacidez muscular né bubo esponjoso isso que o cavernoso que são músculos no momento da penetração eu posso sentir que esse canal vaginal tá muito flácido muito aberto isso pode ser sinônimo de fraqueza muscular então a musculatura do assoalho pélvico né pode causar incontinência urinária a sua disfunção prolapso flacidez genital né anorgasmia dor pélvica constipação esvaziamento incompleto na hora de urinar aquela pessoa que urina de pouquinho em pouquinho dor na relação sexual então tem tudo a ver quando ele está muito tenso muito contraído dessa musculatura ela vai gerar tensão vai gerar dor quando ela está muito relaxada vai gerar o que? um desabamento dessas estruturas essa flacidez então o tônus da musculatura adequado permite a entrada do pênis mantém a sensação vaginal participa do processo de excitação gera a resposta muscular do orgasmo olha aquela contração aquela contração aquela contração isso é resposta muscular se a mulher tem esses músculos fracos no momento do orgasmo ela não tem contração ou seja o orgasmo está comprometido é aquela mulher que tem o desejo tem a excitação mas não chega nunca ao orgasmo então precisa avaliar essa musculatura da sua alho pélvico? precisa e aí eu venho para o homem agora porque eu vou sempre intercalando entre mulher e homem para não falar só de mulher um dos fatores que podem causar disfunção sexual no homem é a doença de peironi ou tortuosidade peniana ou doença do pênis torto alguns homens por uma ação inflamatória não explicada não tem um vírus uma patologia é uma reação inflamatória endotelial e tecidual podem gerar uma fibrose no tecido do pênis aumentando exacerbadamente a curvatura desse pênis essa curvatura com o ângulo quase de 90 graus que dificulta a ejaculação a ereção a penetração a urina sair é chamado de doença de peironi e é um tipo de doença que está muito presente em homens cerca de 10% da população masculina no Brasil possui a doença de peironi essa doença do pênis torto que pode ser corrigido cirurgicamente e nós fisioterapeutas também podemos diminuir esse tecido fibroso através da radiofrequência que nós utilizamos para colagenogênese ou para diminuir esse tecido fibrótico que está aí presente na cavidade peniana então esse arco que o pênis vai possuir vai não vai permitir a penetração ou vai gerar dor na mulher e dor na penetração dele no momento da urina sair do espermatozoide com esperma saírem vai ter dificuldade tá esse homem vai se sentir inseguro esse homem vai se sentir envergonhado vai ter impacto na qualidade de vida e ele vai inclusive gerar outros traumas e outras disfunções sexuais então se você é um homem possui essa curvatura lógico que o pênis ele tem uma curvatura fisiológica é normal que todo pênis possua uma curvatura quando essa curvatura é exacerbada doendo incomodando inclusive essa placa fibrótica ela pode ser sentida quando você palpa com o pênis ereto você sente doer né incomodar e sente dor na penetração incomoda atrapalha tem que realmente buscar auxílio porque a doença de peronia ela causa diversas alterações né no comportamento sexual do público masculino tá bom e aí falando da hipoatividade eu já falei que quando esse músculo está hipoativo ou seja exacerbado demais a gente pode ter transtorno do interesse da excitação o comprometimento da sensação sexual né perdão aí é hiper hipoativo é diminuído pode ter diminuição desse interesse comprometimento da sensação porque vai estar flácido então pênis entra não se sente muito essa flacidez não gera contração a contração é importante pro orgasmo do homem da mulher então ela pode desenvolver um transtorno do interesse da excitação e o transtorno do orgasmo quando esse músculo esses músculos estão hiper ativos elas podem desenvolver dor porque ele está muito ativo gente esse músculo esses músculos estão muito contraídos então no momento da penetração esse canal vai estar muito fechado o vaginismo que eu falei pra vocês é uma hiperatividade também é uma hiperatividade porque esses músculos vão estar tão fechados que no momento da penetração o pênis vai ter muita dificuldade e aí essa mulher vai sentir muita dor na penetração por isso que ela vai desenvolver o transtorno de dor gênito pélvica associada a penetração vai ter transtorno da excitação também vai porque não tem como a mulher se excitar recebendo um pênis que está machucando o canal vaginal e vai ter transtorno do orgasmo vai uma mulher não vai conseguir ter orgasmo sentindo dor na relação sexual quem aí só se ela for masoquista ao extremo a ponto de sentir muita dor e ainda assim encontrar prazer a ponto de ter um orgasmo com essas dores que ela está sentindo então pessoal deixa eu ver os feedbacks antes de falar da anamnese para a gente falar do tratamento tirar dúvidas onde eu atendo atendo na metalife fisioterapia pilates que na graça prof porque a mulher que tem um dio no caso de cobre em seu período menstrual há um fluxo maior da menstruação acólica absurda perfeito o dio de cobre né ele é um dos métodos mais inclusive utilizados né por ter um baixo uma alta adesão ele tem um baixo custo também de implantação de compra e tudo mais mas o dio de cobre não tem nenhum mais porque todo tipo de dio ele pode desencadear algumas ações mas o dio de cobre ele vai liberar pequenas porções de cobre né nesse útero fazendo com que essa mulher diminua a parede do endométrio e fazendo com que ela não complete esse ciclo da fertilidade do processo de fertilidade fazendo com que ela seja estéreo por um período né porque ele é reversível é então essa inibição pode inclusive sobrepor a ação de outros hormônios que podem aumentar o processo menstrual você vai perceber que também não são todos os meses e inclusive gerar cólica o ideal é que essas mulheres que sentem essas cólicas essas desmenorreias constantes elas sempre façam a revisão porque às vezes é necessário que haja uma troca desse dio para outro dio se for visto pelo médico ou enfermeira enfim que também pode colocar o dio é necessário inclusive implantar um dio mirena né que é um dio hormonal se for um excesso hormonal então a gente tem que entender quais são os extremos para entender o equilíbrio desses extremos e são visões médicas né nesse sentido visões também do pessoal da enfermagem a gente também tem essa atuação mas não colocamos dio tá certo então vamos lá dar continuidade dentro da avaliação eu vou passar bem rápido porque esse processo de anamnese vocês vão entender meus alunos da fisioterapia pélvica da disciplina que estão aqui eles vão poder falar pra vocês o quanto gente é investigativo o processo de fisioterapia pélvica de anamnese dei o feedback de vocês aí nos comentários pessoal da Uro o processo de anamnese é longo é extenso porque a gente precisa conhecer basicamente tudo tudo dessa vida sexual dessa trajetória do passado do presente perspectivas do futuro entender desde a função sexual até a coloprópita a defecação a mixão tudo gente quando foi a primeira relação sexual a sexarca quando foi a menarca a primeira menstruação tudo a gente precisa saber se usa medicamento se não usa então eu voltei aí na minha anamnese na minha investigação a idade o contato a profissão religião é importante é que através de saber a religião a gente consegue perceber opa será que existe aí um um fator castrador religioso será que essa religião não está influenciando mas a gente nunca vai dizer para ela olha a sua religião que está te ensinando a não se conhecer nunca nunca vou dizer que a religião de um indivíduo está fazendo ela ter uma disfunção sexual eu deixo por exemplo ela entender isso quando eu explico o que é necessário quando eu dou uma aula para ela no meu consultório ela mesmo fala opa as minhas crenças estão me limitando né e aí ela cai em si e aí ela vê o que é melhor para ela se é modular algumas coisas revisar outras enfim escolaridade orientação sexual é muito importante que se chega uma mulher lá que seja um público LGBTQIA+, de uma forma geral a gente tem que atender com muito prazer porque os homossexuais também tem disfunções tá sexuais as que são lésbicas né elas possuem eu odeio essas nomenclaturas gente eu odeio os gays as lésbicas os trans a mulher que se relaciona com outra mulher ela também pode ter transtorno sexual tá por mais que não entre um pênis ali mas ali é um canal vaginal elas podem usar o brinquedinho ela usa o dedo é uma série de fatores que estão associadas ali que precisam ser investigadas dados do relacionamento como está a situação afetiva eu tenho que entender tá como está esse casal não sou psicólogo lembrando eu não vou dizer fique ou termine não largue ele porque ele não te excita nunca mas eu preciso entender porque se ela não tem desejo pode ser também que não tenha desejo no casamento não tenha mais relacionamento seja conveniência qual é o tipo de relacionamento a gente já falou dos relacionamentos longos a idade da parceria colabora muito a qualidade do relacionamento como vocês se envolvem como é essa atração queixa sexual da parceria existe ele se queixa tem também história clínica qual que é a queixa atual tempo de queixa história detalhada da queixa bora meu filho descreva tudo pra mim aí desde quando você está sentindo como começou em que isso te atrapalha qual é o tempo tudo você vai falar né esse paciente vai falar qual é o histórico dele é tabagista é diabético tem disfunção arterial renal respiratória cardiovascular reumatológica já fez cirurgia ginecológica cirurgia não ginecológica cirurgia não ginecológica quais são os medicamentos em uso desse paciente eu preciso entender professor os aspectos psicológicos claro que eu preciso entender tem depressão ou outra comorbidade psicológica faz uso de medicamento antidepressivo isso diminui a excitação o interesse sexual tem abuso ou dependência de drogas sofreu abuso ou violência sexual outros tipos de violência física, verbal econômica doméstica tudo isso a gente vai precisar como foi a sua infância olha a psicanálise aí como foi a sua infância se essa mulher ou esse homem sentiu teve uma sofreu um abuso sexual na infância ele pode trazer traumas consigo para a fase adulta claro que pode tudo aquilo que a gente sofre que é doloroso o nosso inconsciente oculta quando chega cá eu pago por isso eu começo a me comportar de uma forma inadequada eu não tenho interesse no sexo mas eu não sei porquê às vezes quando eu vou investigar lá no passado que eu vou lá agora já falando da minha área que é a psicanálise quando eu vou entender eu tive uma eu tive um abuso sexual isso me criou um bloqueio então eu preciso entender também preciso teve uma educação sexual castradora eu tinha sete anos minha mãe me batia se eu pegasse no meu pinto a menina tinha oito anos o pai menina deixa de ser ousada pare de pegar na pepeca pare de passar a mão na pepeca na hora do banho não pode menina não pode pegar na pepeca não pode tem que ficar de perna fechada o tempo todo tem que sentar de perna fechada pode que a gente vai andar de perna aberta mas quando a gente fala isso a gente condiciona castrando dizendo que opa não pode se autoconhecer né se pense em muitas coisas de abuso e tudo mais mas é preciso deixar que a criança se toque isso faz parte do autoconhecimento tá você precisa chamar essa criança pra educação sexual e ajudar ela a compreender o seu corpo tá certo quando foi essa primeira vez que a sexarca se masturba tem prática erótica e sexual gente daqui a pouco a gente vai falar sobre práticas fantasias e desejos na sexualidade vocês vão ver o quanto intenso é quando foi essa menarca a primeira menstruação ciclo menstrual como é o fluxo menstrual tem dor pélvica crônica endometriose adenomiose qual é o método contraceptivo que você usa é o DIU é o anticoncepcional oral tá na menopausa tem sintomas do climatério faz terapia de reposição hormonal no momento no climatério na menopausa pós-menopausa tem desejo de engravidar tem medo de engravidar olha quantos questionamentos ainda tem os antecedentes obstétricos número de gestação número e tipo de parto pra saber que minha mãe por exemplo de mim eu nasci com 4,9 kg minha mãe teve um parto com uma laceração o médico foi lá e a lacerou minha mãe rasgou mesmo e não é oblíqua não como é feita hoje lateralzinha foi ó reta vertical e aí minha mãe apresenta distinções hoje musculares porque a gente a gente já conversa e tudo mais graças a esse histórico minha mãe teve 4 filhos 3 normais 2 com 1 peso elevado então teve aborto é importante a gente entender também porque isso pode predispor algumas alterações uterinas filhos vivos intercorrência gestação desejada essa gestação foi planejada tudo isso gente a gente investiga eu tô pincelando pra vocês não vou falar um a um senão a gente passa de 11 da noite aqui tá exerce atividade sexual qual é a sua frequência na prática sexual aqui a gente entende se a mulher tem interesse quando ela diz é eu só procuro meu marido ou a gente se procura uma vez a cada 15 dias mas por quê? pode falar sobre isso? não porque é quando eu tenho vontade possa ser que tenha um distúrbio aí do interesse não quer dizer que você tenha que transar todo dia duas, três vezes na semana mas quando a mulher não tem interesse ela só faz porque o marido procura por exemplo a gente precisa entender esse processo tem desejo espontâneo ou seja o desejo é seu ou você só tem um desejo quando ele te estimula é responsivo tem fantasias e aí meninas meninos tem fantasias vocês? tem pensamentos sexuais? mas como está a lubrificação? você tem orgasmo? há adequada estimulação para se ter orgasmo? tem dor? consegue ter penetração vaginal sem sentir dor? nunca conseguiu ter uma penetração sem dor? consegue fazer exames ginecológicos? porque a gente vai precisar tocar para entender há adequada estimulação? esse marido te estimula? esse parceiro te estimula? você se estimula mãe pai onde é que dói? no contato do pênis com a vagina? na penetração parcial? na penetração total? na introdução mais brusca? dói? qual a intensidade da dor de 0 a 10? a gente usa a escala analógica tá? para ela dizer de 0 a 10 qual é a intensidade da dor? você sente seu corpo tenso na penetração? ou seja você está muito tensa por isso que está gerando essa contração exacerbada? quais os pensamentos? quais são os seus sentimentos naquele momento? quanto é que dura a sua dor? outras formas de penetração? dói? dói com o dedo? dói se colocar um vibrador? ou dói só com o pênis? ao sentir dor? o que é que você faz? todos esses, pessoal são questionamentos que a gente vai fazer para os nossos pacientes tá? e é importante que a gente crie um ambiente acolhedor a gente precisa ter uma comunicação essencial o profissional ele tem que ser respeitoso e cuidadoso temos que ter consideração consentimento também do paciente eu não faço nada sem que o meu paciente me autorize sem que ele diga eu estou apto eu autorizo se ele não autoriza eu não faço absolutamente gente nada com esse paciente é preciso ter consentimento tem que explicar como o procedimento é realizado quais são as reações que podem aparecer durante o exame esse paciente ele pode ter emoções desagradáveis lembrar de traumas lembrar da relação sexual e querer parar pode ter flashback traumático lembrar daquela vez que ele foi abusado relação dissociativa contração muscular inadequada tudo isso é necessário pessoal avaliar a postura da paciente porque a gente sabe que o nosso alinhamento das estruturas são responsáveis pela capacidade pela habilidade de se manter erétil e funcional então é preciso avaliar os ossos músculos ligamentos fáceas para entender que o conjunto dessas estruturas causa o equilíbrio a coordenação e a própria percepção com o equilíbrio a coordenação e a própria percepção nós temos o melhor desempenho funcional desse meu paciente então tensões crônicas encurtamentos musculares espasmos da musculatura gasto energético desgaste fadiga sobrecarga tensão indevida pode causar desconforto físico e emocional nos meus pacientes e isso pode ter professor uma ligação direta com o caso dela de disfunção sexual claro que pode ter afinal de contas o corpo está todo interligado e aí eu já observo quando esse paciente ele chega no consultório quando ele chega no consultório eu começo a minha avaliação da porta de entrada quando ele chega no meu consultório eu faço questão de receber o meu paciente na porta porque quando ele vem andando eu já estou avaliando quando o paciente ele está com uma postura antálgica que é aquela postura protetora né com a hiperlordose lombar como a como ó como a a imagem aqui está mostrando uma hiperlordose lombar com uma hiper extensão de joelho um joelho um joelho hiper estendido com uma antiversão da pelve aquela pelve posicionada para anterior né essa reação de proteção já me diz opa essa paciente ela está com medo insegura ou se ela já tem essa postura isso pode me dizer que existem encurtamentos de musculaturas encurtamento de músculos flexores encurtamento de músculos é eu coloquei os músculos extensores do quadril esses indivíduos podem ter déficit de forças abdominais é dos estabilizadores da pelve os estabilizadores do quadril vão estar comprometidos podem estar comprometidos o trajeto posterior muscular desse paciente pode estar comprometido professor glúteo máximo glúteo médio glúteo mínimo pode estar comprometido piriforme pode estar comprometido tensor da face a lata pode estar comprometido esse quadríceps pode estar comprometido o o componente dos quatro músculos isso que os tibiais na posterior pode estar comprometido lá na superior posterior quadrado lombar pode estar comprometido multífidos podem estar comprometidos intervertebrais paravertebrais podem estar comprometidos musculatura que não é uma musculatura mas é um compartimento acoplado do core abdominal pode estar comprometido diafragma respiratório pode estar comprometido reto abdominal oblíquo transverso podem estar comprometido isso é para vocês entenderem que disfunção sexual não depende apenas de querer ou não querer transar disfunções musculares articulares ligamentares cadeias musculares discinéticas desequilíbrio funcional muscular pode causar ou ter interferência nessas disfunções tá então a gente precisa olhar além do interesse do sexo eu vou precisar inspecionar essa vagina eu vou precisar olhar essa vagina vou precisar ver olhar direitinho grandes pequenos lábios se tem trofismo essas glândulas de esquene bartolini como é que está está higienizada tem odor tem cicatrizes tem fissuras tudo isso eu vou precisar olhar porque ela pode ter uma cicatriz que está causando dor mas é uma fibrose eu tenho que liberar essa fibrose então tudo isso eu vou precisar fazer eu vou precisar também fazer o toque intracravitário nessa mulher nesse homem eu faço no ânus nessa mulher eu faço no canal vaginal no homem eu faço no pênis também vou tocando e vou identificando mas eu preciso introduzir o meu dedo primeiro eu introduzo o dedo mediano depois alargo introduzo o meu dedo indicador e vou tocando esse canal vaginal na parede anterior posterior da vagina e sentindo se tem algum espasmo muscular se tem alguma tensão como é que está o tônus peço pra essa paciente contrair contrai por favor Joana por favor com o meu dedo dentro eu vou saber como está essa musculatura ela está ativando vamos lá Joana contrai segura até 10 1 2 3 4 5 6 7 ela não sustentou até 10 chegou no 7 ela segurou de novo chegou no 7 ela falhou já parou a contração então ela não sustentou 10 segundos ela sustentou 7 isso é importante porque eu vou pegar esse tempo de contração dela e vou usar nas minhas práticas vou usar na minha terapia porque quando eu for botar ela pra fazer um exercício eu vou botar ela pra fazer um exercício com 20 segundos não se ela só sustentou 7 eu vou usar como medida pra poder intervir nessa minha paciente tá então o que da terapia manual eu posso usar a gente sabe que a terapia manual é um conjunto de técnicas o mulligan a pompagem a musculoenergia a drenagem linfática manual os alongamentos a massagem liberação miofacial a terapia crânio-sacral osteopatia mobilização de tecidos moles mobilização articular mobilização neural o meitlan o mulligan são todas técnicas que englobam também terapia manual e que cada um dentro da sua abordagem pode utilizar nessa prática clínica então eu vou precisar avaliar a postura o desequilíbrio o balanço a dor e esses músculos se alteram aí eu venho para além da pelve eu preciso olhar além da musculatura do assoalho pélvico gente eu preciso olhar os músculos chaves olha a avaliação do hílio pissoas que ele está fazendo um músculo que eu posso avaliar posso avaliar eu tenho que fazer o toque do hílio pissoas para poder entender como está a contração desses músculos a tensão desses músculos se estão tensionados é além do assoalho pélvico eu tenho que olhar além para eu ter uma boa prática clínica eu tenho que avaliar piriforme olha o piriforme piriforme eu vou fazer um processo eu vou fazer uma flexão de joelho aqui ele deitado e vou fazer uma rotação interna para poder avaliar piriforme no seu amplo obturador interno eu também vou precisar identificar e avaliar olha o hílio pissoas aqui ele tocando pedindo para o paciente contrair para ele sentir a contração do hílio pissoas o piriforme que é uma musculatura mais profunda a gente consegue sentir com o cotovelo na verdade o piriforme a gente falou da síndrome do piriforme não é meninos da pélvica ele tem uma importância muito grande porque quando eu palco com o cotovelo ele vai referir dor para mim está doendo nesse trajeto eu posso identificar uma síndrome do piriforme nesse meu paciente que pode estar sendo causada por um ou interferindo inclusive lá na região pélvica favorecendo uma uma dor gênito pélvica uma ação muscular inadequada esse paciente apresentar uma disfunção completamente faltada sexual e o obturador interno que a gente pede o paciente para cruzar a perna com o toque intracavitário dedo na vagina a gente toca a parede lateral da vagina e a gente sente as bases dessa musculatura contraídas tensas tá bom? a gente tem que entender pessoal que a gente pode ter numa disfunção sexual pontos gatilhos no canal da vagina que são regiões pontuais nódulos de tensão dor ao toque que essa paciente o tight response né que se chama de tweet a palpação que é quando a gente toca ele reage é um estímulo doloroso altas concentrações de mediadores inflamatórios por isso que dói tanto então eu posso encontrar ponto gatilho nessa avaliação intracavitária e aí eu vou precisar liberar esses pontos gatilhos aí eu uso os meus perideus né que são os meus massageadores internos desativadores de pontos gatilhos e eu posso usar esses massageadores do entróito vaginal todos eles da DEL agora professor eu Rafael Freitas posso ter todos esses mas eu prefiro usar o dedo eu prefiro usar a mão porque não há nada melhor do que o toque o sentir eles servem ótimo mas nada melhor serve do que a minha mão com o toque intracavitário eu posso estimular e desativar esse ponto gatilho igual usando a ponteira dessa aqui no canal vaginal então eu sempre prezo pela mão pela terapia manual por essa desativação intracavitária que a gente precisa ter tá eu posso usar também a massagem de Tchelle a massagem de Tchelle ou Tchelle ela é uma massagem com os dois dedos no entróito no canal vaginal esses dois dedos fazendo o alargamento desse canal vaginal é para distender essa musculatura gerar um relaxamento facilitar a abertura desse canal o relaxamento e a gente vai fazendo ó da base do períneo para fora depois volta para dentro faz uns pequenos nos grandes lábios no entróito do períneo e no final pode fazer na região anal lembrando que não pode fazer no ânus e depois levar para a vagina pelo amor de Deus faz primeiro na vagina o último espaço se for fazer liberando as paredes é no ânus lubrificando lógico e depois tira a luva e descarta tá bom pessoal então dentro da cinesioterapia a gente pode a gente pode ter algumas abordagens também como alguns exercícios que a gente pode utilizar com esses pacientes de estabilidade são exercícios que a gente pede para o paciente adotar posturas importantes essas posturas elas são de contrações a gente pode variar as contrações excêntricas a gente pode pedir para o paciente fazer uma contração permanente né por alguns períodos isso daqui a gente pode também adaptar para o pilates com certeza tanto a estabilidade quanto olha a mobilidade que a gente vai trazer essa estabilidade de cada segmento né do corpo gerando um fortalecimento geral dessas musculaturas né de grupos musculares na verdade uma estabilização dessas musculaturas e a gente vai trabalhar muito a mobilidade muito pessoal a mobilidade esses movimentos aqui eles não são permanentes eles são movimentos em que o paciente ele vai e retorna tá vendo esse movimento aqui que ela está com o bumbum empinado e depois ela vai gerar uma uma retro uma anti esse movimento aqui ele é feito dessa forma ela tá aqui e ela vai fazer para frente e para trás gerando a mobilidade da pelve aumentando essa mobilidade da pelve professor eu posso pegar esse paciente e colocar numa bola suíça e fazer movimentos movimentos com eles ó de trabalhar a mobilidade da cintura pélvica como na dança do ventre posso professor posso colocar ele e fazer movimentos de rotação de circunferência na bola movimentos alternados para um lado e para o outro para um lado e para o outro melhorando essa mobilidade da pelve tá certo e aqui nós temos também um aliado no tratamento das disfunções sexuais femininas que são dilatadores vaginais e professor esses dilatadores vaginais servem para que paciente com vaginismo paciente com vaginismo que é esse espasmo da parede muscular do entroito vaginal eles precisam ser estimulados a esse relaxamento então já vou aí dando uma desmistificada pegando meu sapato e pá na cara de alguns profissionais que acham que pompoarismo serve para tudo eu pego uma paciente vamos ter um raciocínio clínico com o prof eu pego um paciente com um caso grave de vaginismo entróito vaginal fechado espasmo muscular contração muscular e eu vou colocar né é e eu vou pedir para fazer contração eu vou colocar algo né no caso do pompoarismo existem introdutórios vou pedir para ele colocar um conezinho e contrair como que eu quero fortalecer uma musculatura que está tensa eu primeiro tenho que liberar essa musculatura que está ali em espasmo para depois fortalecer então a gente sempre tem que procurar um fisioterapeuta um especialista para a gente avaliar a condição muscular lembrando que quem trata a função do assoalho pélvico é o fisioterapeuta não é médico não é enfermeiro é o fisioterapeuta a gente trabalha com função tá gente estou falando em reabilitação funcional é o fisioterapeuta tem avaliação do músculo funcionalidade né a gente trabalha em equipe é uma equipe interdisciplinar que trabalha junto cada um cumprindo a sua função então tem mulheres que eu chego aqui no número um que é esse mais fino eu já introduzo ela sente dor então eu vou tiro né faço a massagem vou desativando esses pontos gatilhos ela consegue receber um aí é bom ela ter um desse em casa porque ela vai treinando na próxima sessão um duas semanas depois a gente já muda para o dois chega o tempo que a gente já muda para o cinco né e aí ela consegue chegar no seis se for uma questão mesmo muscular tá se for uma questão eatrogênica se for uma questão neurológica uma patologia de base a gente vai ter um pouco mais de dificuldade mas a gente vai avançando aos poucos com esse paciente com essa paciente tá certo e aí chega uma parte que eu gosto muito da minha pática terapêutica fisioterapêutica que é o estímulo da fantasia e erotização no tratamento das disfunções sexuais femininas e masculinas também porque muitas pessoas muitos homens por mais que achem que homem tocou ficou ereto muitos homens não respondem dessa forma precisam também ser estimulados precisam de uma fantasia precisam de um estímulo então a gente dá estímulo para ambos tá então a gente vai falar sobre estímulo de fantasia a gente aprende o que pessoal que sexo é algo que não deva ser falado eu já começo a quebrar esse paradigma quando eu me entendo por ser humano desde sempre eu entendia uma necessidade de levar informação para as pessoas de quebrar tabus quando eu olhava para Rafael no espelho eu falava Rafael é uma pessoa que veio ao mundo para quebrar tabus eu odeio essa questão de você ser limitado porque do que as pessoas vão achar por crenças culturais pela questão moral social então sexo é algo que não deve ser falado para muita gente chega no meio da sua família e fala sobre relação sexual você vai ver que muitas delas ou isso é papo para se falar aqui isso é papo tem criança aqui ele não pode saber o que é pênis o que é vagina então a gente aprende que sexo é algo que não pode ser dito né e mulher é importante falar isso que mulher que assume uma boa vida sexual é subversiva o que a gente aprende é isso que uma mulher precisa ser subversiva que a parte a boa vida sexual da mulher que ela tem que executar é papai e mamãe é o conveniente é deitor desculpa tá gente transou e acabou a gente enquanto profissionais de saúde a gente tem que ter uma base literária uma base científica tudo que eu estou falando para vocês não é da boca para fora é só eu eu sei o quanto é difícil estudar fisioterapia pélvica gente é muito mais difícil do que a quiropraxia e terapia manual eu estudei quiropraxia e fisioterapia pélvica gente é muito é uma abordagem muito sistemática tem muita base de dados são estudos eletromiográficos são estudos que nem os médicos conseguem fazer alguns exames que nós fisioterapia fazemos sem entender que é relevante demais então nada que se fala daqui desculpa é bobagem ou sacanagem ou perversão isso é ciência isso quem comprova é a literatura é a ACS né a Associação Mundial de Urologia e Ginecologia tá bom então o ritmo sexual da mulher é diferente do homem o homem excitou um pouco já foi engatou a mulher precisa ser excitada de poucos em poucos a mulher precisa ser excitada de gota em gota a mulher precisa ser excitada do começo ao fim o homem quando penetra na vagina no momento de entrar e sair entrar e sair o pênis essa é a excitação do homem mas lógico que além disso tem um olhar tem a carícia mas é muito mais fácil pra um homem ter uma relação sexual do que pra uma mulher a mulher precisa ser tocada sentida valorizada amada desejada para que ela se sinta confortável até uma relação sexual e aí o que a gente pode fazer pra melhorar isso fora da cinese de exercícios de testes de eletro de tudo a gente tem que aprender que a fantasia é algo pessoal a fantasia está associada com valores com história cultural com história pessoal então mulheres e homens vamos estimular a fantasia dos nossos pacientes vamos estimular a nossa fantasia porque fantasia não é só eu vestir uma roupa fantasia é eu imaginar algo quando eu imagino chegar em casa e ter o meu parceiro me esperando para ter uma relação sexual agradável para te beijar para assistir um filme eu estou fantasiando essa fantasia vai acontecer mas existem fantasias que nunca vão acontecer de verdade por exemplo eu tenho uma mulher eu quero eu fantasio transar com uma enfermeira mas a minha mulher não é enfermeira o meu marido não é enfermeiro ele é caminhoneiro ele é professor mas o que eu posso fazer pra que isso mude ela pode se ela quiser vestir um traje de enfermeiro e naquele momento me saciar no sentido de que estou alimentando a minha fantasia assim como as mulheres podem ter a fantasia eu queria nesse momento ser uma professora e aí eu vou me vestir de professora meu amor e vai ser um Deus vai ser uma verdadeira sala de aula o meu quarto essa noite né então estimular a fantasia não é só botar uma roupa não gente é pensar é falar quando eu algemo uma pessoa na cama eu estou fantasiando que ele é uma pessoa que naquele momento está entregue ele está entregue a mim então naquele momento ele está meu refém então eu estou fantasiando uma pessoa que está dependendo de mim que é o meu servo então isso também é fantasia então a fantasia é importante na relação sexual ela deve vir de dentro para fora pior coisa do mundo é você vestir uma roupa ou fantasiar algo porque o outro quer não porque você não quer não porque você quer então você tem que ter tem que emergir emergir de dentro para fora né e não necessariamente para ser realizado porque tem pessoas que tem fantasias exorbitantes né tem pessoas que tem fantasias que fogem da realidade então fantasia para ser fantasiado colocar ou não em prática depende de um consenso do parceiro do casal tal algo imaginativo que gera desejo e excitação opa eu estou imaginando aqui né gente não pode tá falando de ciência não pode colocar leite condensado na região íntima para lamber para sexo oral não pode alimento nenhum mas eu imagino fazer um sexo diferente hoje beijar com uma bala de ice cream uma coisa simples gente isso é uma fantasia então a gente tem que tirar a fantasia só de botar roupa de professora de bombeiro com uma cueca com uma tromba de elefante né fantasia pensar o imaginal estimular mas também existe a fantasia erótica travestida que é quando eu boto uma roupa quando eu estimulo e aí eu coloquei essa imagem aqui para a gente desconstruir que no tratamento de disfunção quando essa mulher para que serve a fantasia professor? sou para disfunção do interesse disfunção do desejo isso é para aumentar o desejo a fantasia é uma terapia comprovada cientificamente tá quando essa mulher gordinha aqui viu gordinhas vocês se excitam se conhecem se valorizam se amam e são capazes de se auto satisfazerem você pode satisfazer outro eu falo disso porque muitas pessoas com sobrepeso eu tenho vergonha do corpo vergonha de se tocar e deixar que o outro toque então um exercício é se conheça primeiro se ame primeiro se masturbe vou ensinar para vocês vou mostrar para vocês se toque se dê prazer e permita que o outro te dê se masturbar não é pecado não viu gente se masturbar não é incorreto não se masturbar não é depravado não se masturbar é autoconhecimento para o homem para a mulher é se conhecer é se respeitar então não há nada o que temer e não há nada o que se envergonhar tá bom o erótico a gente pode estimular o brincar de sexo sem fazer sexo tá brincadeira de duplo sentido um dadinho toques específicos lembrando que as regiões erógenas não é só peito e vagina e bunda o corpo todo pode ser considerado região erógena depende da forma como você toca interações que remetem a sexo e que façam sentido para as pessoas envolvidas na parceria com um papo diferente uma conversa eu não aconselho filme pornô tá para meus pacientes casais porque o filme pornô me parece algo muito impossível de realizar a gente cria uma meta quando assiste o pornô né eu não uso muito o filme pornô como terapia porque eu acho que você cria um padrão eu tenho que fazer igual para poder me dar bem e a gente não vai fazer igual porque ali é ensinado ali não é vida real tá a maioria das vezes ali não tem interesse não tem desejo não tem excitação o orgasmo ele é profissional e as mulheres nem orgasmo tem e quando tem é um orgasmo prolongado ação medicamentosa um retardo para os homens medicamento para aumentar a função erétil então não recomendo e não recomendem para os seus pacientes aqueles que forem para a pélvica filme pornô tá foge da realidade dos nossos pacientes tá certo e aí eu posso tratar com a eletroterapia só trouxe alguns exemplos tá posso tratar com o peridel né da quark aqui eu tenho um eletrodo intracavitário vaginal e anal aqui eu vou trabalhar corrente aqui é descartável descartável não de uso individual e esse é o descartável melhor usar esse porque esse aqui é mais caro duzentos e pouco cada um imagina cada paciente ter um e esse é mais barato que você usa e descarta aqui ele entra na vagina no ânus tá no homem na mulher e aqui a gente faz eletroestimulação aqui a gente faz fez para fortalecer a musculatura internamente aqui a gente faz tens eletroestimulação biomodulação para inclusive diminuir essa dor no canal vaginal paciente de endometriose pontos gatilhos dor na penetração dor pélvica na penetração a gente usa muito a eletroestimulação para esses pacientes tá certo? olha os tipos de eletrodos que a gente pode usar esse é o do duoplex plus uro esse é o anal esse vaginal esse é o eletrodo da sonda feedback da probes e esses são da neurodina evolution que são descartáveis tá certo? eu posso cada paciente pode ter o seu nesse caso aqui tá? e aí eu posso fazer com os meus pacientes exercícios sexuais que eu chamo de exercícios de Kaplan exercícios de Kaplan professor são eficazes vocês vão ver que exercício incrível incrível para o transtorno do desejo e excitação tá bom? um minutinho só gente vou pedir para vocês me darem feedback se vocês estão conseguindo me ouvir bem eu tive que tirar o fone porque esse dispositivo já está descarregando vocês estão conseguindo me ouvir deem um retorno aí por favor estão conseguindo me ouvir antes da gente continuar tem muita gente essa fase final é a melhor agora para a gente poder conversar tá? tá conseguindo ouvir direitinho? dá ok aí pronto vamos lá esses exercícios de Kaplan são exercícios que tratam o transtorno do desejo e dá excitação tá certo? então aqui paciente que estão com transtorno do desejo falta de desejo excitação deixa eu pessoal que falhou um minutinho só espera aí deixa eu parar a tela isso estou todo oleoso e já continua gente deixa eu só ver aqui direitinho tá? tá? Obrigado. 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 Oi, pessoal. Estão conseguindo me ouvir, gente? Agora eu acho que voltou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigado. Dá um oi. Dá um sim, por favor. Pronto, pronto. Deixa eu ativar a câmera. Gente, aconteceu um problemácio. Não foi um probleminha, não. Já conseguimos resolver. Deixa eu ver se essa câmera aqui, que não é a que eu uso, vai funcionar. Vamos dar sequência, que a gente já está finalizando. Deixa eu ativar essa câmera aqui. Vai ativar para vocês. Não é a câmera que eu estava usando, a que eu gosto, mas vai ser essa. Pronto. Vocês estão me vendo, não estão? Vou fazer com essa mesmo. Pronto, então vamos continuar para a gente não perder tempo. Tá, gente? Bem rapidinho. Tá certo? Prontinho. Vou passar aqui. Vê o quanto de coisa a gente tem, pessoal, para trabalhar com pacientes com disfunção sexual. Quer ver se pequena intercorrência na sua boca a gente deu uma respirada. Aí a gente está falando sobre o exercício de Kaplan. Isso é... Aqui. Os exercícios de Kaplan, gente, são exercícios que são importantes serem adicionados dentro da nossa terapia. Tá? Porque são exercícios que voltam para o transtorno do desejo e da excitação. Mulheres e homens com desejo, com dificuldade nesse desejo, com deficiência nesse desejo, eles tendem, né, a se sentirem mais acuados, a não quererem a penetração. Então, antes de penetrar, existem os exercícios, né, que é para o desejo e da excitação. Não pode haver penetração nesses exercícios. Eles são de autoconhecimento, de excitação e do toque. Vamos conhecer? Existe o momento de descoberta do outro e de si mesmo. É o foco sensorial com o pleasaure, né? Esse foco sensorial é estimular, fazer com que os parceiros estimulem o corpo um do outro. Só conhecer. Deitados, sem penetração, sem roupa, eles vão tocar o corpo um do outro, né? Vão tocar os seios só para conhecer o rosto, a região da vulva. Não é estimular, não é penetrar. É tocar o corpo, os braços, o olho, a boca. Esse primeiro exercício é um exercício de autoconhecimento. É um foco sensorial para estimular a sensibilidade do tecido. O segundo é estimular a sensação auditiva, olfativa, visual, tátil, né? Aqui, a gente tem, não tem foco sensorial, não tem foco no orgasmo. Aqui, a gente vai trabalhar com sons no ouvido, palavras, calientes, carícias. É proibido, nesse exercício, o coito. Ou seja, é proibido o toque genital, a penetração, o ato sexual, tá bom? Isso diminui nos nossos pacientes, gente, a obrigação de ter que fazer sexo. É se conhecer, é tocar, é conhecer o corpo um do outro, tá? E aí, agora, a gente tem o foco sensorial 2, que é a segunda etapa. A segunda etapa é conhecer a área genital. Agora, a área genital tá liberada. Agora, agora é possível fazer uma masturbação nele e ele fazer uma masturbação nela. As melhores posições pra se fazer uma masturbação nele são ele de perna aberta e ela entre as pernas e ele deitado de perna aberta e ela entre as pernas dele para estimular ela. Porque fica rosto com rosto, aqui o contato visual existe entre ele e ela e ela consegue estimular este homem, né? Fazer a masturbação nele e ele fazer a masturbação nela. Então, é importante dizer, olha, não está agradável dessa forma. É melhor se você fizer assim. Toque um pouco mais pro lado, vai mais devagar. Agora, não precisa ficar parecendo um guia, não. Faz assim, fala assim o tempo todo. Deixa a criatividade do parceiro aflorar, né? Deixa essa criatividade vir à tona. É importante. E existe o coito não exigente. O coito não exigente é importante por quê? A gente vai permitir que esses profissionais, esses pacientes, na verdade, eles tenham uma relação sexual onde eles, né, não obrigatoriamente precisam chegar à ejaculação, ao orgasmo. Mas é pra mulher sentir o contato vaginal, o casal tem que estar lubrificado, excitado, tem que haver movimentos pélvicos de penetração nesse exercício mais avançado. Aí sim, a gente chega no momento de penetração. Mas não é um sexo com o objetivo de ejacular, de orgasmo. é um sexo pra se conhecer, um sexo onde a penetração é lenta, onde a mulher sente o pênis no canal vaginal, o homem sente a vagina contraindo. É importante gerar esse conhecimento. E aí eu pergunto a vocês agora, mulheres e homens, o que vocês pensam acerca da masturbação? Masturbação significa autoconhecimento. Masturbação ele tem o objetivo de se autoconhecer e de levar o prazer, de levar o orgasmo pra essas pessoas. A masturbação ela pode ser sozinha, tá, meninas? Masturbação ser sozinha, livre da pressão de estar sendo controlada, observada pelo parceiro, um momento seu, né, consigo mesmo, onde você vai se tocar, se masturbar, meninos também. Eu acho importante esse toque e nós estimularmos a masturbação. Lógico que eu não vou estimular a masturbação excessiva, a masturbação que substitua o sexo, né, o casal, por exemplo, precisa se conhecer. Então tem gente que fala eu sou casado, gente casado não pode se masturbar. Quem disse que não? Quem falou que homem casado não pode se masturbar, né? É algo normal, é o toque, é autoconhecer. é saber seus limites. É melhor que você se conheça antes pra poder estimular o outro a te conhecer. Isso é muito importante. Eu toco sempre nesse passo. E aí, o que eu tenho mais pra estimular esse parceiro no desejo e necessitação como tratamento? Fantasia, mas fricção é igual ao orgasmo. Então, no momento, gente, da masturbação, sempre existe fantasia. Você tem que pensar em algo. Pode ser no seu marido, na sua namorada, no pornô que você assistiu, no professor, na professora, né? Naquela pessoa que você viu na rua ou num desenho animado que tem pessoas que gostam, enfim. É você gerar a fantasia, mais a fricção para ter o orgasmo. E a masturbação com o marido tá super liberado em casos de insegurança, vaginismo, dor na penetração. Se ao invés de hoje, né? Ao invés de hoje não fazer penetração, ao invés de fazer penetração que me incomoda, vamos fazer masturbação, ela faz em mim, eu faço nele, associada ao oral. Então, pode substituir naquele momento, enquanto a terapia tá sendo feita, estimula o casal de outras formas, foge da rotina. E a masturbação durante o coito, isso é muito importante. Muito importante, por quê? Porque a maioria das vezes o homem, ele tem a ejaculação associada ao orgasmo, a mulher tem o orgasmo, mas muitas mulheres, quando o homem chega ao orgasmo, não estão na mesma frequência que ele, então elas não chegam também no orgasmo. Acaba que a relação sexual termina e a mulher não chegou ao orgasmo. Acontece muito isso, né? E aí, o que a gente faz? Estimula esse parceiro a masturbar a parceira durante a penetração, durante o coito. A gente tá penetrando e vai estimulando a região clitoriana, vai estimulando a região erógena, vai estimulando essa parceira para que ela esteja em sintonia com você, para que vocês falem a mesma língua, tá certo? E existe, para os transtornos de dor gênito pélvica, os transtornos onde existe muita dor na região, no vaginismo, onde a mulher tem uma atrofia, onde não consegue penetrar, o que a gente vai estimular? Um exercício de sensibilização em vivo, com o dedo, né? Número um, ponta do dedo indicador na região do entróito vaginal. Eu tenho aqui o entróito vaginal, né? Então, essa ponta do dedo vai estar aqui na abertura do entróito, né? Ele vai estar bem aqui nessa abertura, fazendo só o toque, né? A dessensibilização dessa região vaginal. Número dois, se conseguir, tá, gente? É de passo em passo. Eu vou introduzir um dedo no canal vaginal. Se a mulher sentir dor, né? E não conseguir, ela retira e vai tentando. Lembrando que esse dedo tem que estar higienizado. se ela quiser usar uma luva, tudo bem. Se não quiser usar uma luva, usar lubrificante, mas lavar a mão antes, higienizar, cortar essa unha, tudo certinho pra fazer o toque. E aí, o próximo passo é introduzir dois dedos. Geralmente, os dois dedos não são assim. São dois dedos cruzados. E aí, ela vai introduzir dois dedos, né? Ela vai fazer. Aí, depois, ela vai incentivar o marido a fazer nela com um dedo, né? No entróito vaginal, a ponta do dedo indicador na região do entróito. O marido vai introduzir o dedo inteiro, o movimento de vai e vem com o lubrificante para permitir que essa vagina, ela abra um pouco o seu canal, tá? Para ser introduzido o segundo dedo, se permitir, é uma evolução, e vai introduzir o segundo dedo no movimento de vai e vem, simulando a penetração. E depois que fez isso, a penetração peniana. Então, é o passo a passo para antes de penetrar o pênis, né? De colocar o pênis, ele fazer esses passos na mulher. Primeiro a mulher faz, depois ele faz e por último ele introduz o pênis. Do que só chegar, tirou a roupa e penetrou de uma só vez. Quem sabe que o pênis tem um diâmetro largo, né? Tanto em comprimento quanto em espessura, e uma introdução assim, afoita, ela pode, né, brusca, machucar o canal vaginal, gerando ainda mais dor. Então, é esse estímulo que é necessário inicialmente nesses pacientes, tá? que tem do gênito pélvica. E aí, se trabalhar para finalizar com a educação sexual no tratamento das funções sexuais femininas e masculinas, tá? O que a gente acha interessante? A gente precisa compreender, gente, que algumas coisas, elas fogem do nosso limite, né? Do limite moral, do limite fisiológico. Por exemplo, algumas inadequações. a gente encontra cada pessoa com cada fantasia que fala o seguinte, eu quero, eu queria muito transar num banheiro abandonado, queria muito transar na rua. São coisas que são inadequadas, porque além de serem antissociais, elas fogem da higiene. Mas se você transar, tem gente que quer transar em banheiro público. Isso é um risco, porque os casos de infecção, a probabilidade de aumentar ou de causar são muito maiores, tá? E existem desvios que são parafilias. Quais são as filias da vida, gente? A zoofilia, é importante a gente falar sobre isso. Pessoas que sentem fantasia, o desejo sexual em relação sexual com animais, isso foge, isso é um desvio, tá? Isso, inclusive, foge de um padrão fisiológico, isso é patológico, tá? A pedofilia, que também é uma parafilia, que é sinto desejo de atração sexual por criança, e a necrofilia, por exemplo, sinto desejo de atração sexual por cadáveres. Então, a gente tem que saber até onde vai o limite do desejo sexual. Existem distúrbios, vocês vão ver que podem chegar para vocês pacientes com desejo, isofilia, necrofilia, pedofilia, e você não estimula esses pacientes muito, pelo contrário, encaminha ele para um psicólogo, se o psicólogo julgar necessário, o psiquiatra, tá bom? E essas disfunções, elas estão associadas também à falta ou ao excesso desses desejos, tá certo? Que vão causar e gerar. E aí eu vou perguntar para o meu paciente, você foi bem educado sexualmente? A educação começa quando, gente? Na infância? qual o impacto da falta de educação sexual na vida sexual hoje em dia? Vocês acham que tem impacto? São algumas reflexões. Qual é a abordagem e a visão do ensino da educação sexual para as crianças e adolescentes? Falar de educação sexual não é falar de pênis e vagina e penetração em fila e fertilização, nada disso. É falar de se autoconhecer, é falar de gostar, de brincar. falar de educação sexual é falar das partes do corpo, da imagem corporal e as pessoas acham que a educação sexual é um passo para promiscuidade. Não. Educação sexual é um passo para a consciência social, para diminuir os índices de gravidez indesejada, diminuir os índices de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, diminuir os índices de pessoas cada vez mais frustradas em seus relacionamentos porque não se conhecem e não permitem que o outro te conheça. Então eu quero deixar o outro me conhecer, mas nem eu mesmo me conheço. Como é que eu vou permitir que isso aconteça? O que é sexualidade? O que é saúde sexual para você? O que são disfunções sexuais? O que eu, enquanto fisioterapeuta pélvico, preciso saber sobre sexualidade para oferecer para o meu cliente um serviço de qualidade? É entender que sexualidade vai além de penetração. entender que sexualidade tem a ver com a rotina, com os hábitos de vida, com a questão psicológica, somática, traumática, disfunção sexual é falar não só de doença, é falar de excitação, do contato físico, do olhar, do toque, da voz, do querer, do estimular, do fantasiar, do criado, inovar, do se conhecer. Então, quantos de vocês aí estão sendo paudados por vocês mesmos? Quantos de vocês podem possuir uma disfunção sexual porque o seu marido não te excita, mas você não tem coragem de dizer a ele que eu não gosto quando você faz isso? Quantas mulheres estão aí recebendo penetrações bruscas, parece que eu estou fazendo um discurso, mas é importante. Quantas mulheres estão entrando em posição ginecológica para receber um pênis sem que ele conheça, sem que esse homem conheça o seu desejo? Hoje eu queria ser, desculpa, ser chupada, desculpa, gente, essa é uma linguagem antiprofissional, desculpa, tá? Mas só para vocês entenderem, hoje eu queria um sexo oral, por que eu não vou falar para o meu marido que eu quero? Com medo dele me julgar promíscua, infiel, não digna deste homem, deste relacionamento, por que ela tem que ser do lar e mulheres do lar não podem pedir um sexo oral, não podem fantasiar, receber uma carícia, uma mensagem picante, pelo amor de Deus. Vamos quebrar esses padrões, esses paradigmas, vamos derrubar essas muralhas que deixam a sociedade cada vez mais mesquinhas, ignorantes, preconceituosas. É importante que você mude a si e o outro a partir de agora. Então, a saúde sexual e você, até hoje, gente, profissionais de saúde apresentam dificuldades de falar de sexualidade com o seu paciente, por que acredita que falar de sexualidade é um assunto muito íntimo e difícil de abordar, mas sabe por que muitas vezes é difícil de abordar? Por três fatores. O primeiro é a falta de embasamento teórico, o segundo é a falta, na verdade, da visão terapêutica e o terceiro, sabe qual é? A falta do autoconhecimento. Quantas pessoas querem ensinar os outros como fazer, mas não se permitem fazer em você? Eu sou prova disso, eu estou provando de tudo, assim, de tudo, pelo amor de Deus, eu estou provando de muita coisa que antes eu, meu Deus, isso não pode, ou eu não sou capaz de fazer isso comigo mesma, eu e eu, né? Primeiro que todos os aparelhos que eu compro para os meus pacientes, não mesmo, né, gente? Eu compro uma versão e uso em mim para saber como é, como é a sensação. Eu preciso saber, eu preciso me tocar, me conhecer. Como é que eu vou dizer para a Maria se tocar, se conhecer, se nem eu consigo fazer isso? Quando eu olho para o meu pênis e digo assim, nossa, que vergonha, vou me masturbar de olho fechado, ou então vou fazer uma relação sexual de luz apagada porque eu tenho vergonha do meu corpo e daí que eu estou gordinho, e daí que eu estou com sobrepeso. Eu tenho que pensar que ali naquele momento nós somos seres humanos, é um contato que vai além do sexo, é química, é energia, é sinergia. Então, tudo colabora. Então, profissionais de saúde, vamos conhecer mais de si e do outro para a gente levar assuntos como esse para a sociedade, para a gente quebrar tabu, para a gente falar de coisas que o povo acha que é promiscuidade e daí que seja. Eu quero levar isso para as pessoas, eu quero que as pessoas quebrem esses paradigmas de que eu sou assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você sempre assim, e aí você descobre que você nunca teve um orgasmo porque você não se permitiu, tá bom? E a mensagem final é que praqueza muscular pode causar prazer e orgasmo, pode diminuir o prazer e orgasmo, a gente pode ter músculos que vão causar dor, alteração na musculatura do assorralho feltro é importante, um fator importante pro surgimento de disfunção sexual e o principal órgão relacionado é o órgão emocional, responde também as nossas emoções, estado psicológico, o órgão que está responsável por tudo isso é o nosso cérebro, tudo começa no cérebro, tudo começa aqui, gente, para ter uma reação aqui embaixo é preciso ter uma resposta, um estímulo aqui em cima, então não há relação sexual, antes de tudo, sem consciência, sem relação que diz respeito ao outro e sem amor próprio, tá? Vamos nos amar, tratar do outro com a fisioterapia pélvica, vamos tratar daqueles que precisam, essa é a minha participação na Cicfaz, gente, espero que vocês tenham gostado, tinha muitas outras coisas que precisavam ser dicas, por exemplo, disfunção sexual masculina, tem muita abordagem, mas não dá para trazer tudo, porque o tempo, só para vocês terem uma ideia, vocês ficaram aqui comigo, sabe quantas lâminas de slide tem aqui? 110 lâminas de slide e vocês ficaram até o final, porque são coisas que vocês precisam ver além de ouvir, e não está tudo, não tem nem metade das coisas que deveriam, eu fico tirando, meu Deus, tem que tirar isso, meu Deus, tem que tirar isso, meu Deus, tem que tirar isso, meu Pai do Céu, eu tenho que tirar isso, porque se não ficar muito grande eu não vou conseguir, e aí a gente foi dinamizando e deu certo, tá, gente? Eu quero, deixa eu ler os comentários, ver se tem algum, ver se tem alguma pergunta, tá certo? Vamos lá, acho algo normal e que todos deveriam fazer no caso da masturbação, se focar, se focar é necessário não só para o prazer, mas para se conhecer, com certeza, é autoconhecimento, educação, desde, desde, educação sexual, desde pequeno, mudaria tudo, sem dúvidas mudaria, com certeza, com certeza, obrigado, gente, obrigado, obrigado, muito obrigado, tá bom, gente? De todo meu coração, eu agradeço a vocês por estarem aqui hoje, desculpa as intercorrências, né? Essa questão digital ainda traz para a gente uma certa insegurança, instabilidade, mas vocês estão aqui quase 10 da noite e eu já vou finalizar para que vocês possam descansar, e eu também, porque eu estou mega cansada, tá bom? Gente, de coração, obrigado, 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 obrigado pelos comentários, obrigado. Quem quiser depois, né, a gente falar sobre isso, quem tiver dúvida, fala comigo, manda mensagem nos grupos, manda o áudio, eu tiro dúvida, não tem problema nenhum, 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 vamos falar sobre sexualidade sem tabu nenhum, porque nós merecemos viver uma vida sem podar, né, o que a gente pensa, o que a gente acha e o que a gente quer viver acima de tudo, então, vivam o que vocês queiram viver com responsabilidade e com muito e muita e muita consciência, tá bom? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe todo mundo, muito obrigado, amanhã nós temos palestra, nós temos a oficina da professora Lise com abordagem respiratória, então, amanhã estaremos todos aqui, vou mandar o link pra vocês, como eu faço todos os dias, e na sexta-feira tem um mega evento pra todos os cursos e vai dar o que falar, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada, Deus, por esse dia, por esse momento. Tchau, tchau, gente.